Feliz Ano Novo pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um ano aqui no Farol de Pouso, é um prazer ter vocês. Em primeiro lugar eu queria desejar Feliz Ano Novo, eu queria desejar que vocês tenham um ótimo ano e que vocês alcancem grandes coisas em 2024. E pra isso, como você já viu no título e na thumb deste episódio, trouxemos o Anderson Rafael, nosso primeiro episódio aqui de 2024. Mas antes da gente conversar com ele, eu tenho que mandar o nosso agradecimento, nosso reconhecimento para os nossos parceiros e apoiadores aqui do canal. Começando pela Engar 33, a sua marca de moda masculina. Temos também a realizar escola de voo lá no município de Torres. Mas quem sabe, quem sabe um dia você não está voando junto com o Anderson, nesse novo lugar que ele está, que a gente já vai falar sobre isso. Mas pra isso, você tem que tirar suas carteiras pra seguir a sua carreira de piloto profissional. Então entre em contato com a Realizar, que eles têm um ótimo plano pra você lá, pra você se tornar um piloto profissional. E obviamente, você que é um grande profissional, você tem que ter o quê? CRM. E pra isso, a gente tem a FCT, Human Development, pra te ajudar no seu treinamento de CRM. Não só pra você que está na aviação, mas também pra você que trabalha numa equipe em qualquer área profissional, como por exemplo, um escritório, uma equipe de resgate. A FCT tá aqui pra te ajudar a implementar um processo de CRM e melhorar a performance dos seus times. Não menos obstante, não menos por último, temos também o FP Aviation, que é a nossa firma aqui, que a gente tem dentro do Foral de Pouso, que te ajuda a tirar o seu ICAO, pra você estar podendo voar internacionalmente, também conquistar o seu primeiro trabalho aqui numa companheira no Brasil. A gente te ajuda com o processo de mentoria e no seu treinamento, no seu preparatório pra seleção. E também pra você que está pensando voar fora do Brasil, entre em contato com a gente, que a gente tem alguns produtos pra te ajudar com isso. Dito isso, Anderson, feliz 2024, faz quase um ano e meio que você esteja aqui no Foral de Pouso com a gente. Então, em primeiro lugar, a gente quer saber como que você está, o que você está fazendo da vida hoje, cara? Feliz 2024, direto do Lone Star State, aqui direto do Texas. Foi uma grande mudança, né? Meio mundo de mudança. Então, assim, eu não vou dizer nem que 2024 vai ser o ano da virada, porque a virada foi em 23. Mas eu acho que é o ano da consolidação da virada, e a gente vai falar aqui muito hoje sobre o processo, né? De chegar aqui, por que aqui, e enfim. Estou aqui hoje tendo a oportunidade de voar sobre vários parâmetros da maior companhia do mundo, e isso está sendo uma experiência muito legal, muito bacana. E a gente vai cobrir hoje isso aí, vai ser um prazer dividir com vocês um pouco desse caminho aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conrado falando aqui. Anderson, bem-vindo mais uma vez. A gente está negociando essa gravação aqui já há meses, né? E, estrategicamente, nós deixamos ela para esse momento. Em primeiro lugar, porque é o primeiro episódio do ano, e ele vai ao ar dia 1º de janeiro. E isso tem um símbolo muito importante para a gente, porque o Anderson, ele é um parceiro nosso, o Farol de Pouso já fez algumas coisas para a gente, mas muito mais do que isso, o Anderson é aquele cara que todo mundo gosta, ele é querido por todo mundo. Então ele está no coração de todos nós. Então começar o ano com um cara como ele, é para a gente, assim, com certeza um amuleto da sorte. E eu queria muito trazer o Anderson para o primeiro episódio para trazer energia positiva, porque esse cara é só energia positiva, é incrível. A vida dele é uma história de muitas coisas interessantes, a caminhar do Anderson, a trajetória é uma trajetória incrível, e a gente já registrou isso. É a segunda vez que o Anderson vem aqui. Então vai lá, no episódio 62 aqui do Podcast Farol de Pouso, o Anderson conta a história dele, a trajetória dele. E hoje a gente não vai contar o início, a trajetória lá atrás. Como o Henrique já deu a dica, a gente vai falar sobre o momento da vida dele. E o momento da vida dele hoje é América, estar na América. América com Nzinho no final também. América e América, ele também já deu spoiler aí da maior empresa do mundo. E a gente vai explorar isso hoje com o Anderson, essa mudança dele para os Estados Unidos, que é um sonho quase de criança, e ele vai contar isso. E eu quero também já deixar aqui os episódios que a gente fala muito sobre trabalhar nos Estados Unidos e também na América, com o Taborda, a gente já gravou dois episódios, o Taborda gravou com a gente no episódio 39, quando ele tinha acabado. Aliás, ele estava indo, estava entrando na América, ele estava saindo. Ele nem tinha falado, eu acho que vinha, né? Ele deixou no ar. É, ele estava voando nos Estados Unidos já, ele estava comandante 747, e ele estava... eu sabia, né? A gente sabia, mas ele não tinha falado ainda que ele estava indo para a América. Ele só no fimzinho falou que estava mudando de empresa. Mas no episódio 132... então vamos lá. 62 com o Anderson, 39 com o Taborda falando sobre os Estados Unidos, 132 o Taborda falando especificamente sobre a questão de você entrar em uma empresa como a American Airlines, como é que funciona, a senoridade, né? Todas as nuances aí específicas de uma empresa como a América. E a gente teve um episódio também que foi muito marcante, foi com o Medal, episódio 90. e o Medal, pô, deu uma masterclass aí de como você fazer, aplicar para o visto americano, né? Para o B2, né? É B2, né? É B2, NW. O E-B2, né? É o E-B2. O E-B2, segunda categoria, National Interest Waiver. Tem todo o E-B2, é o que eu tenho para ir ver o Mickey, cara. É B2 é turista. B2 é turista. Esse é o maior sinal de que eu não apliquei com isso aí. Mas o Medal, ele deu, assim, todos os passos, né? Desde como você faz com a papelada, de como você inicia, até você negociar depois com as empresas e tudo, né? Bem instrutivo, bem legal. E me ajudou muito, meu Corrado, assim, né? O Insyside me deu, tipo assim, ah, quando você chega na imigração com o visto, como é que é? Sabe, isso é uma coisa que a gente não sabe, né? Porque aí quando você conversa sobre o visto, quando você está no processo, você conversa com gente que também está mais ou menos onde você está. Não com quem já entrou. Então é legal, foi bem interessante. Cara, foi muito instrutivo. A gente recebeu muito feedback de gente, assim, você já tinha falado isso, de várias pessoas falaram, cara, que episódio massa, porque facilitou a vida. É um facilitador, né? Porque são uma série de coisas que você tem que ler e perguntar e tudo. Então ele deu tudo maceteado, mastigado. Então se você tem o interesse de ir para os Estados Unidos, né? De fazer esse processo de imigração e você pensa em entrar em uma empresa como a American Airlines, vai para esses episódios que eu falei, episódio 39, episódio 132, episódio 90. Se você quer conhecer o Anderson lá atrás, quem era o Anderson ali, que começou como comissário da Globo e toda a história dele, episódio 62. E agora a gente começa o episódio 140, o primeiro de 2024. Anderson, você estava voando o Heavy Plastic, depois o 777, voando só avião grande lá, só no Bem Bom, né? Ficando 15 horas ali dentro do avião, fazendo nada, né? Porque não faz nada mesmo. E aí você estava com uma vida boa, morando ali no Qatar e tudo, estava bem. E aí você decide, não, vou começar de novo, vou para os Estados Unidos e vou começar do zero, vai, vamos dizer assim. Eu queria ouvir de você, assim, como é que foi esse processo, essa decisão, que não deve ter sido fácil, né? Como é que foi essa decisão de sair ali do emprego, pô, é um emprego que talvez um dos mais almejados hoje no mundo, né? Voar wide body aqui na região do Middle East e tudo, né? Estar numa posição muito confortável na carreira. E como é que foi essa, o que te levou, como é que foi esse processo? Eu quero ouvir, assim, a parte interna, emocional, e também a gente podia falar sobre o processo mesmo, em termos de burocracia um pouco aí. Bom, tudo começou há algum tempo atrás na Ilha do Sol. Estava eu aqui na Flórida de férias, meu primeiro ano que eu estava lá na carrataria, e eu vim pra cá passar férias, sempre vinha pros Estados Unidos, desde a primeira vez que eu vim, a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos foi em 2010, tripulando como comissário no 767. Pousei lá em Orlando, e assim, sinceramente, os Estados Unidos era um lugar que eu achava, assim, ah, legal, mas não me interessava, não era muito interessado. Até que o dia, até quando eu fui pra, pro 67 lá, na Gol com o comissário, eles ofereceram de pagar o visto, né? E o visto naquele mesmo ano passou pra 10 anos, antes era 5 anos, passou pra 10 anos o visto de, o B1, B2, né? Que é o visto de turismo e business. E eu falei, cara, se a companhia tá pagando, aí eu faço, né? Aí fiz o visto, mas o Delta 1, né? Que é o nosso visto de, deixa eu pensar, Delta 1 é o de tripulante, né? E aí, eu tô confundindo com o C, o C é de trânsito, enfim, tem, não sei pra quem... O Delta é o de cru, é. Pra quem não sabe, os Estados Unidos tem, tipo assim, uns 20, tantos, ou 30, tantos vistos diferentes. E, enfim, a gente tinha esses três aí, ou quatro, que eram os vistos que permitiam que a gente viesse aqui tripulando. E aí, quando eu pisei aqui, cara, foi amor à primeira vista, assim. Sabe quando, tipo assim, um negócio... E foi totalmente inesperado. Eu pisei nos Estados Unidos e falei assim, caraca, é esse o lugar. É esse o lugar que eu tava procurando. E foi um negócio muito forte, especialmente por causa da aviação, que é uma coisa que eu sempre amei, né? Desde pequeno, eu acho que foi aquele impacto, tipo, poxa, você tá no lugar onde um quarto da aviação do planeta acontece. Num país só. Então, é uma aviação muito gigantesca. E eu acho que aquilo foi uma coisa que me chamou muita atenção. E também a minha experiência anterior, de fora do país, era, tipo, assim, acho que o Chile era o melhor país que eu tinha ido fora do Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, foi, tipo assim, um Chile muito melhorado, né? E, enfim, eu gostei demais. E aquilo, aí já voltei de férias meses depois e aí já comecei a vir direto. E aí surgiu a oportunidade, em 2012, de eu fazer o curso de piloto aqui, né? Foi quando a gente comentou lá no 62, eu vendi meu apartamento, peguei uma licença não remunerada na Gol e vim pra cá fazer meu PP, IFR, PC e tal. Fiz aquilo tudo em menos de um ano e voltei pro Brasil. E aquela coisa, aí fiz com visto de estudante, né? Só pra gente continuar aqui, só dar uma pincelada na questão do visto. Eu vim com M1. Existem dois vistos principais pra você trabalhar aqui, pra você fazer, ou trabalhar não, desculpa. Pra você fazer o seu curso piloto aqui, você pode usar tanto o M1 quanto o F1. A grande diferença entre os dois é que o F1 permite que você trabalhe na instituição em que você está estudando. Então, assim, não é que eu vou poder ir no Papa John e fazer pizza. Você vai ter que trabalhar, por exemplo, como CFA, ou até na secretaria da escola, que seja. Mas você, tem que ser uma coisa ligada à escola. O M1 já não permite que você trabalhe at all. Então, foi o que eu tirei. Então, poucas escolas dão F1, geralmente são escolas mais caras, inclusive. O M1 é um visto que muitas escolas conseguem dar, mas ele é um visto que não permite nada. Você só pode existir aqui e estudar. Oi, Anderson. Só antes de você progredir, você falou uma sigla que eu acho que é interessante. O que é um CFI pro brasileiro que não conhece? Desculpa. É Certified Flight Instructor. É o INVA. A gente chama de INVA no Brasil, aqui chama CFI. Obrigado, Henrique. Desculpa. E aí, eu peguei, fiz aquele curso com o M1 e tal. Quando acabou o visto, e acabou o meu curso. Quando acaba o curso, o visto acaba junto, né? E aí, eu fui embora, de volta pra Pazárgada. E aí, lá no Brasil, comecei, né? Depois, ainda levou um ano e meio. Assim, agora falando, parece que foi tudo rápido. Não foi. Ainda passou um ano e meio até conseguir o primeiro emprego. Achei que nunca ia conseguir um emprego. Foi bem difícil aquela fase. E aí, depois que eu comecei o primeiro emprego, eu já dei muita sorte de conseguir entrar direto no C3-7. E a gente vai voltar a ele, eventualmente. E aí, voei lá no Brasil, o C3-7, por bons três anos. Mil e quase mil e oitocentas horas. E aí, foi aí que eu fui pro Oriente Médio. Então, quando eu cheguei lá no Catar, tipo, a possibilidade de vir morar nos Estados Unidos era não existente, assim. Ela não era nem remota. Ela era non-existent, assim. A ideia era, tipo, de repente, um dia, se a gente juntar dinheiro suficiente, a gente compra uma casa e fica lá, entra, passa seis meses, sai, volta. E fica naquela, visto de turista, indo visitar. Mas morar e trabalhar aqui era uma coisa, assim, que não dava nem pra sonhar de tão estúpido que seria sonhar com isso. E aí, a gente foi vivendo a vida assim e, né, visitando sempre o país nesses anos todos. E aí, foi quando, em, né, dezembro, acho que foi em outubro, dezembro de novembro, dezembro de 2018. Tava um ano que eu tava lá no Catar, voando o 8-7. A vida tava boa, ganhando bem, voando um avião maravilhoso aqui, né? A gente comentou aqui antes do warm-up, viúva até hoje. E aí, tava tudo tranquilo, a empresa tava crescendo, parecia que a promoção ia ser rápida. Então, assim, não tinha nenhum motivo pra sair, era, ó, assim, tava muito bom. Só que eu vim aqui e encontrei um amigo meu que tava fazendo, inclusive, o CFI, que a gente acabou de comentar aqui, ele tava fazendo o curso de CFI. Aliás, ontem, ontem, que desculpa que não ontem pra vocês, vai ser quatro dias no passado, ele checou o A320, o type dele. Então, vamos dar parabéns para o Bruno Fazio, um irmãozão da aviação aí. E o Bruno pegou... Palmas para o Bruno! Palmas para o Bruno Caio! Palmas para o Bruno! E aí, aí o Bruno pegou e falou assim, a gente comentando com ele lá, tomando cerveja na casa dele lá, ele falou, cara, pô, tem um visto aí, 2018, hein, Corrada, ninguém falava em EB2 naquela época. Tem um visto aí que, de repente, você consegue aplicar. Aí eu falei, ah, é, tá, é, cara, tipo, eu tô fazendo aqui por fora um outro visto e tal, e, de repente, você aplica lá e fala com o advogado e tal. Aí eu peguei e fui falar com o advogado, era amigo dele de infância e tal. Então, fui lá e fui falar com o cara. E aí, realmente, ele falou, é, eu contei a minha história, meu currículo e tal, e falei, ah, realmente, você, acho que você qualifica para o visto. E a gente pode, pode tentar fazer sim. Não é garantido, nunca foi, nunca será, mas é uma possibilidade muito boa de que dê certo. Especialmente porque ele é um visto, o Medal cobriu isso muito bem, ele é um visto de Exceptional Ability. O EB2, ele pode ser Advanced Degree or Exceptional Ability. No nosso caso de piloto, geralmente a gente usa o Exceptional Ability. E aí você tem que ter coisas que te configuram como Exceptional Ability, né, porque senão você, sabe, é o mesmo que todo mundo, o mesmo que todos os milhões de pilotos do mundo. Então, felizmente, muito pelos meus textos, até porque na época não tinha tanta hora assim, mas assim, muito pelos meus textos, pelos artigos, pelos livros, pelos podcasts, entrevistas e tudo mais, aquilo configurava boa parte da Exceptional Ability e do meu trabalho de mentoria e tal, aquilo configurava uma coisa que podia me diferenciar para conseguir o visto, né. Isso era finalzinho de 2018. E aí a gente começou a juntar os documentos, são muitos e muitos documentos, né. E aí começamos a vislumbrar a possibilidade, mas ainda, imagina, ninguém tinha feito esse visto, a gente não conhecia ninguém que tivesse feito. Então, era uma coisa assim que tipo, cara, se der certo, deu, mas não é assim, se der certo, foi um green card que saiu muito barato, mas se der errado, que é muito provável, paciência, a gente trabalha e ganha dinheiro de novo, né. Mas assim, foi indo, e aí só que eu fui enrolando para fazer, porque como eu falei, estava muito bom lá, voando 8x7, escala boa, dinheiro bom, estava tranquilo, consegui ir para o Brasil bastante, visitar a minha família e tal. E aí quando foi 2020, aconteceu o que aconteceu com todo mundo, e aí a gente deu, eu felizmente mantive meu emprego, mas assim, eu passei a voar bem menos do que eu voava, né. Eu voava 100, 100 e poucas horas, 90 horas no mês, e passei a voar tipo, primeiro zero, depois 20, depois 30, depois 40, só lá para o final do ano de 2020, que eu voltei a voar alguma coisa perto de 60, 70 horas. Então, comecei a ter muito tempo em casa. E também a situação da própria companhia, teve muita gente, infelizmente, perdeu o emprego lá, naquela época, então a gente falou assim, tá, a gente precisa ter um, fazer alguma coisa pela gente, e a gente está aqui parado, tipo, à mercê, estamos em casa, sem fazer nada, vamos, vamos botar o vício para frente. E aí fui lá, acabei de conseguir todos os documentos, as cartas, tudo que precisava, e a gente submeteu o processo em setembro de 2020. A este momento, a esta altura, já tinha muita gente falando de EB2, e aí o EB2 já estava virando uma coisa bem mais conhecida. E eu dei um azar, que foi que o meu processo demorou muito, porque ele caiu bem no backlog lá da, o VEDAL cobriu por cima isso aí, tem dois departamentos em que a gente se envolve com relação ao visto, que é o USIS, que é o Departamento de Imigração e Citizenship, são eles que analisam a sua petição, e uma vez que eles aprovem essa petição, essa petição vai para o NVC, que é o National Visa Center, que é o mesmo órgão que cuida dos vistos de turista, e todos os outros vistos. E aí lá que você vai receber o seu visto, aquele lá que vai falar, tem visto disponível para você, toma aqui uma entrevista no consulado, para você fazer a entrevista. E aí a gente pegou o backlog do USIS em cheio, bem na época da Covid, eram milhões de processos para alguns milhares de analistas, então demorava muito para a coisa acontecer, e foram 19 meses de silêncio completo. Não tinha nem assim, o teu processo saiu da mesa do John para a mesa da Marta, não, não tinha nada disso, era silêncio full. Às vezes eu mandava para o meu advogado, eles perderam essa parada, não, não perderam não, calma, vai acontecer, porque o negócio lá está devagar mesmo. E aí passou-se o tempo, acontecia a promoção lá também, lá no Oriente Médio e tal, e coisa lá, vou fazer alguma coisa por mim. Na época eu só tinha um PC da FAA, não tinha o HP, tinha o HP lá do Qatar, mas não tinha da FAA. Vim para cá para os Estados Unidos, fazer o HP, e fiz justamente no 737, era um avião que eu tinha experiência, estava dentro do prazo para fazer, até coraçãozinhos ali, você estava dentro do prazo para fazer ainda o Reduce Type Rating, aí eu fiz o Reduce, foi um ótimo review do avião, inclusive. Cara, fui para o cheque do HP, entrei no simulador, celular, modo avião, fui para o simulador, fiz o cheque, acabou o cheque, saímos lá para o checador poder fazer a papelada lá da Yakra, abro, ligo o celular, chamada perdida do advogado, falei, ah, aí tem coisa. Quando peguei, entrei no site do USAS, estava lá, processo aprovado. Cara, inacreditável, você espera 19 meses para a parada, e a parada é aprovada, enquanto você está dentro do simulador durante 4 horas. É muito louco isso. Oi, Anderson, é que você não entendeu, cara, o seu visto estava vinculado a você passar no cheque ou não, entendeu? Ah, tá, poxa, o negócio é mais conectado que eu esperava, Henrique. Não, eu já diria que é mais detalhado ainda, estava relacionado a ele voltar ao 737 ou não. Com cerveja. Enfim, está ficando frio, aqui fez zero grau essa noite, para quem não sabe, aqui está bem fresquinho. E aí, eu peguei, beleza, foi aprovado e tal, e agora vamos ver quanto tempo vai levar para a entrevista. E, cara, a gente chutou que ia levar mais uns seis meses para a entrevista, mas demorou muita coisa também. Então, assim, foi mais dois, três, quatro, cinco meses sem notícia nenhuma deles, até que em outubro de 2021, é isso? Não, 2022, outubro de 2022, a gente já estava, você vê, eu protocolei em setembro de 2020, já tinha passado dois anos e pouco. Aí, a gente conseguiu, recebeu notícia deles lá, tal, mandou os documentos que faltavam, e aí, eles começaram a processar para marcar a entrevista. E, na época, por causa da Copa do Mundo, acredite se quiser, não estava rolando entrevista nenhuma. Então, todas as entrevistas foram jogadas para frente, moral da história, só fui fazer a entrevista em maio de 2023. Então, assim, foi um processo muito longo, começou lá no final de 2018, a gente também tem parte da culpa, só fui submeter em 2020, mas mesmo depois que eu submeti, tem gente que fez o processo muito mais rápido do que eu. Então, tem muita gente que começou depois de mim, e já estava aqui há muito mais tempo. Então, assim, nesse sentido, eu fui azarado, no sentido de, claro, que eu fui aprovado de primeira e tudo mais, nesse sentido, eu fui super sortudo. Então, dei sortes e azares nesse processo todo, e aí foi assim, o dia que eu fiz a entrevista, eu já tinha feito o meu último voo no 77, fiz um voo para Baku, Azerbaijão, mas para o último pouso, que foi um ferry flight, a gente estava levando o avião para a Fórmula 1 lá, no grande prêmio de Baku, curiosamente o avião ia de lá para Miami, e aí a gente passeou lá em Baku e tal, foi bem interessante, e aí depois no dia seguinte, na madrugada a gente voltou para a Doha, de Ted Haring, depois daquilo fiz mais dois voos para Bali, mais os dois de RP, então eu não decolei nem pousei, só fiquei ali na esquerda, na direita, durante um terço do voo, e é isso, eu peguei umas folgas para garantir que, que a entrevista ia cair, eu ia estar lá em Doha, eu ia estar preso em algum lugar do mundo, e cara, fiz a entrevista, assim que acabou a entrevista, a entrevista é um pouco, até meio tensa, porque na mesma hora eles cancelam todos os seus vistos de não imigrante, então todos os vistos de turista, de tripulante, tudo isso foi cancelado ali na hora, mas ele fala, o teu visto está dado, garantido, não sei qual a palavra, e dali mais uma semana, então chegou o passaporte com o visto, simplesmente peguei isso às sete da noite, do dia seguinte de manhã, eu fui lá e falei, tchau, Marça Lama, Chucran, e, vamos embora. E na moita, né, porque, quando eu vi, só vi, o Anderson botando lá, uns stories lá, da malinha, fechando, literalmente, né, e estamos nos Estados Unidos, chegou nos Estados Unidos, né, cara, e aí, como é que foi essa parada aí? Cara, eu gosto muito do negócio do Einstein, velho, do espaço-tempo, space tissue, espaço-tempo, tecido espaço-tempo, né, a gente às vezes, e eu percebi isso muito ao longo da minha vida, porque eu tive o privilégio, e a maldição de morar em muitos lugares diferentes, e a gente mora num lugar, e depois você passa anos, e você volta pra ele, aquele lugar não é mais o mesmo lugar, né, aquele lugar, ele tá ligado ao tempo em que você passou lá, e ele nunca vai ser igual ao que era. Quando a gente voltou pra cá, é claro que a gente sabia que o país já não era mais o mesmo, do que quando a gente morou aqui em 2012, 2013, as pessoas com quem a gente conviveu naquela época também não estavam mais aqui, então a gente sabia que, nesse sentido, seria uma experiência totalmente diversa. somado a isso, a gente tava vivendo num lugar muito conveniente, num lugar muito bom, o Qatar é extremamente seguro, é um lugar que você tem tudo à mão, é tudo muito fácil, a gente morava muito bem, num apartamento bom, de frente pro mar, com uma vista linda, tal e coisa, e pago pela empresa, e agora estou eu, desempregado, num país novo, no Airbnb, né, basicamente foi isso. Então, é claro que foi uma pane que eu me dei, a gente se programou muito financeiramente pra vir pra cá, e seis meses a gente não precisa se preocupar em trabalhar, eu acho que isso é muito importante, acho que o Medal falou pouco disso, mas assim, a sua programação financeira pra você fazer uma mudança dessa é muito importante, porque senão você vai chegar aqui desesperado e vai pegar qualquer coisa, e quando você se programa, você se dá, é como você tá num avião com combustível sobrando lá, porque tipo, ah, o tempo tá fechado, cara, tu sabe que dali a meia hora vai abrir, então eu tô com três horas de fio aqui, eu espero, não tem problema. então assim, essa programação é muito importante, então isso deu uma, uma, um, deu uma segurança pra gente na mudança, muito legal. Também teve a questão de que eu pedi demissão e eu não cumpri o aviso prévio, né, eu peguei, então lá no Oriente Médio, acho que talvez aí, em Dubai a mesma coisa, são três meses, né, de aviso prévio, três meses é muita coisa, né, gente, tipo, no Brasil acho que é um mês, aqui nos Estados Unidos são duas semanas, três meses é muita coisa, muito tempo e muito dinheiro, então assim, a decisão de não ficar nem mais um segundo foi uma decisão, assim, que na hora que eu fiz, eu fiz meio que no impulso, porque eu não aguentava mais, eu tava muito cansado, eu já tinha voado 700 horas, a gente tava no meio de maio, e eu tinha tido três semanas de férias, então assim, eu tava, tipo, eu tava bem casado, e aí, e eu tava ansioso pra vir, o processo tinha demorado muito, né, isso já era, eu tinha passado quase três anos que eu tinha começado o estudo, eu tinha protocolado, né, então eu já tava, a gente vai falar depois de senoridade aqui, mas assim, eu tava vendo a senoridade passar e eu ficando pra trás, então assim, foi uma decisão impulso, no sentido de que eu não aguentava mais, eu queria ir embora logo, mas ao mesmo tempo, ela foi uma decisão muito pensada também, a gente tinha se programado financeiramente pra fazer isso, então, quando chegou a hora de pagar o pedágio pra ir embora, tá aqui, precisa disso? Tá aí, toma, e viemos embora, você tá comprando a sua liberdade, literalmente, né, e aí, chegamos aqui, e beleza, agora, você entrou no país, e o, o Medal cumpriu isso um pouco, né, você entrou no país, você já pode trabalhar imediatamente, só que leva alguns dias pra chegar o seu social security, que é o equivalente ao CPF, né, e o próprio cartão do Green Card, ele leva mais uns 50 dias, 40 dias, e também tem uma coisa que, incrível, às vezes é impressionantemente importante, que é a Driver License, sem carteira de motorista, aqui você não faz nada, e aí, tinha que tirar a carteira também, a gente como tinha tido a carteira aqui já, quando a gente morou aqui da primeira vez, como estudante, foi um processo bem mais simples, só teve que fazer a prova de novo, mas ainda assim, tem que fazer, tem que achar algum lugar que tenha, vaga e tal, então, tudo isso levou um mês, um mês e meio, estávamos tranquilos, tínhamos seis meses, pra nos arrumar, né, e aí, isso era, em julho, o que que acontece em julho, final de julho, Zimmermann sabe, o que acontece no final de julho, Oxcox, nunca tinha ido para o Oxcox, eu sempre vou na Sonafan, mas no Oxcox eu nunca tinha ido, e aí, aqui nos Estados Unidos, é muito comum, o tal do meet and greet, né, até aquele momento, nenhuma companhia tinha me chamado, eu tinha aplicado para, para as três grandes, só que eu estava sem, sem o Green Card, sem a Driver, Então, assim, quando faltava, assim, uma semana, para o Oxcox, saiu minha Driver License, aí, quando você pega a Driver License, agora você é alguém, no mundo, porque sem Driver License, você não pode, nem dirigir avião, né, aí, peguei, apliquei para o meet and greet, lá em Oxcox, e aí, aqui tem muitas feiras de aviação, só que, feiras de emprego, desculpa, feiras de emprego de aviação, e Oxcox não é o caso, Oxcox é uma feira de aviação, em geral, então, eu sabia que o meet and greet, lá, não seria um meet and greet, hardcore, assim, desse que você sai com emprego, seria um meet and greet, bem para fazer um, veja bem, para eles saberem que você existe, né, e eu tive a felicidade de, né, receber uma carta de recomendação, de um colega que está voando aqui, que conheci no Instagram, sabe, o Warren, um grande abraço para o Warren, que ele escreveu uma carta de recomendação lindíssima para mim, e eu já estava em contato também com o Tom, que ele é um recrutador, e aí a gente já trocava figurinha já há mais de ano também, ele também voava 87, e assim, essas duas pessoas foram chaves, tanto para eu decidir, porque eu queria vir para esta empresa e não para as outras, quanto no próprio processo de, né, de ser chamado. Ao mesmo tempo, eles foram extremamente éticos, o Tom estava junto no meet and greet e na seleção, mas ele mesmo não fez nem meu meet and greet, nem minha seleção, ele fez questão de não fazer, e eu acho, eu achei ótimo que ele tenha feito isso, achei extremamente legal da parte dele, mas ao mesmo tempo, estava ali olhando para ver o que acontecia, e depois eu vou contar uns detalhes interessantes de como foi, da seleção, claro que a gente não pode contar muito, mas assim, um pouquinho de como aconteceu, dá para contar. e aí ele, fui lá, em Oscoche, fiz o meet and greet, e aí, a pessoa que fez o meu meet and greet, era um copiloto de 787, ele gostou bastante do currículo, tal e coisa, e ele falou, não, eu vejo aqui, assim, eu vejo a empresa te chamando para a seleção, em breve, tal, não sei o que, legal, obrigado, tipo, era essa a ideia, né, eu fui em Oscoche a trabalho, fui lá para fazer o Veja Bem, e aí a gente estava falando, né, Conrado, do Arm Up, de por que essa empresa e não as outras, tem vários motivos, tá, eu tive pontos de contato com todas elas em algum momento, e os pontos de contato com a Acme aqui de Dallas, foram muito mais produtivos e muito mais friendly, assim, muito mais amigáveis, mas eu tenho um negócio que eu acho que é meio simbólico, assim, estava lá em Oscoche, estava tendo, todo mundo, todas as empresas estavam lá, tá, todo mundo, Southwest, American, Delta, United, todo mundo lá, pousou um 350 da Delta lá, inclusive, fez um blowpass, maderíssimo, pousou lá tal coisa, então o pessoal da América, a Delta tinha um stand gigante lá, e os caras da Delta, 35 graus na sombra, os caras de cap, uniforme todo, as berinjelas, não sei o que, calça, sapato, andando lá, e sabe qual é que é a show, né, Conrado, tem poeira, se estiver seco, e malama se estiver molhado, então assim, e os caras lá, andando todo, periquetado, United, a mesma coisa, chegou lá na, na Acme de Dallas, pessoal de polo, bermuda, e tênis, é essa que eu quero trabalhar, velho, então assim, eu acho que isso é um pouco simbólico, da, da, do espírito da coisa, entendeu, era uma coisa mais relaxada, mais tipo, chega aí, vamos conversar, não era, nenhum momento foi uma coisa, tipo, te olhando de cima para baixo, sabe, pelo contrário, em todo momento, você se sentia muito bem-vindo, e isso aconteceu, Anderson, sabe, sabe aqueles memes, sabe aqueles memes, que aparecem na internet, do estereótipo, de piloto de cada empresa, escreveu perfeitamente, o Anderson é a prova viva, que o meme é real, não, eu estava esculhambado, eu estava com camisa polo, escrito ali, ao longo da empresa, você sabe, que você falou, uma coisa, cara, tão importante, que talvez, muita gente, não dê a devida importância, né, eu escolhi a empresa, que eu estou hoje, um dos motivos principais, foi por saber que a empresa, não usa gravata, que o ambiente, o uniforme é informal, e tudo, porque isso diz muito, sobre a empresa, sabe, isso diz muito, sobre a cultura, diz muito, sobre como você vai ser, olhado, recebido, e como a estrutura, da cultura organizacional, e isso foi muito, cara, determinante para mim, de verdade, de verdade, cara. Na Gol, foi assim também, a minha entrada na Gol, foi muito nessa vibe também, cara, quando a Gol, ela é muito mais informal, que as outras, né, e isso foi uma coisa, que me atraiu lá. Na Catar, foi uma decisão mais, mais, de business, assim, tipo, ó, é uma empresa que está crescendo muito, você vai entrar direto no AID, enfim, era o que eu queria naquele momento, sacrificando um pouco essa parte, que ela, pelo contrário, ela totalmente forró. Claro que não é só isso, né, é óbvio, é que você estava numa fase, que você já sabia, o que você queria, você não sabia, você só teria que escolher, você tinha as opções na tua frente, as cartas, e você ia precisar escolher uma delas, em algum momento, né, eventualmente, né, poxa, olha que coisa boa, né, cara, você está, já chegou nos Estados Unidos, era o que você queria, você provavelmente ia ter opção, né, pelo menos, ia ter oportunidade de escolher entre as três maiores empresas, porque você chegou num momento ainda muito, muito no boom, né, muitas contratações, e ainda, claro, ainda está em uma velocidade alta, talvez não tão alta como no meio do ano passado, mas, no ano passado, já está em 2004, no meio de 2023, mas ainda, realmente, tem bastante oportunidade, e você teria, você teria opção, cara, e você teria que escolher alguma coisa, alguma coisa, você teria que escolher, porque a gente não está falando de escolher entre uma Ferrari e um Ford Ka, a gente está falando de escolher sobre, pô, tudo mais ou menos no mesmo patamar, né, cara. Não, é muito pau a pau, é muito, assim, os contratos são muito parecidos, hoje em dia, inclusive, tem as cláusulas do Me Too, né, então, tipo, se uma empresa dá um aumento, a outra tem que dar aumento, se a empresa aumenta a folga, a outra tem que dar folga, entendeu, então, isso é muito, muito legal, uma coisa que protege a gente pra caramba, né, inclusive, e, e, assim, aqui, o pessoal escolhe muito pela base, né, até, uma, uma impressão que eu tenho conversando com, principalmente com os brasileiros, quando eu falo assim, ah, eu consegui base em Miami, eles falam, ah, Miami deve ser difícil, que é super disputado, não, o contrário, Miami ninguém quer, né, porque o americano médio, ele vai fazer o que em Miami? Primeiro que ele não tá nem nos Estados Unidos direito, segundo que ninguém fala inglês lá, terceiro que ele não tem família lá, vai fazer o que lá? base pra brasileiro mesmo, né, então, então, Miami é uma base super júnior, né, e agora, pra vir pra Dallas, já foi bem mais complexo, porque Dallas é uma base bastante sínia, aqui, você só abre vaga quando morre alguém, então, tipo, você tem que, é, esperar pra vir tal coisa, hoje, como a senioridade tá andando muito rápido, em menos de seis meses, você consegue mudar, de base, mas, é, é um negócio que antigamente, levava muitos anos pra conseguir, né, então, é, isso é tudo, é tudo uma coisa, é o tipo de coisa que o cara leva muito em consideração, ah, eu moro em Atlanta, você tem que ir voar pra uma empresa que tem base Atlanta, ah, eu moro em Orlando, você tem que voar na empresa que tem base Orlando, senão, você vai ficar no commuting, e o commuting é, cara, eu tive essa experiência no Brasil, né, foi praticamente o que me tirou do Brasil, foi isso, eu tava de commuting lá, e eu odiava, e, lá no Oriente Médio, morava na base, era um paraíso morar na base, e agora aqui, esses primeiros dois meses, um mês e meio, na verdade, eu tô de commuting, mas, felizmente, depois, em fevereiro, eu já não tô mais, e vai ser, ó, a minha qualidade de vida, já deu pra sentir, no commuting, que já vai ser boa, quando tiver aqui, vai ser sensacional. Isso é uma coisa incrível, fala, fala Henrique, fala. Não, é só voltar no episódio do Taborda, que o Taborda fala que quando ele tá de reserva, ele tem três horas pra se apresentar, né, e como ele mora em Miami, ele fala, ele fala no episódio, né, que dá tempo dele ir, pegar uma praia, voltar, tomar banho, se arrumar, que ele ainda chega no aeroporto dentro das três horas, né, e isso que você falou, isso que você falou, Anderson, em todos os lugares do mundo, a decisão, né, de você entender a cultura da empresa, que é aquele ponto de oshkosh, que você falou, de como que os caras estavam vestidos, como os caras estavam comportando, a questão das bases, ela é uma coisa que ela impacta no mundo inteiro, só que os Estados Unidos, cara, é uma coisa engraçada, eu falo que os Estados Unidos, em termos de aviação, é um planeta deles, né, o nível das coisas que acontecem, a velocidade, e a cultura das coisas que acontecem nos Estados Unidos, é uma coisa deles, eu não sei se outras empresas têm essa possibilidade, eu acho que isso também foi uma das coisas que pesou, pra você acabar escolhendo aonde que você tá voando hoje, né. Qual a possibilidade, você diz Henrique? A possibilidade do tipo assim, olha, além da cultura, escolhi a minha base, se o comit, o meu tempo de apresentação, se eu precisar, se eu precisar. Não, isso é muito parecido, sinceramente, isso é muito parecido, tem coisas até melhores em outras empresas, tem coisas piores, enfim, eu acho que no Frigir dos Ovos, todos os bons empregos aqui são muito parecidos, o que eu quero dizer, quando você escolhe pela base, é que você tem que trabalhar, se você não quer fazer comit, provavelmente você não quer, você tem que trabalhar em uma empresa que tem base onde você mora, né, porque senão você vai ter que mudar pra base dela, ou então passar o resto da vida de comit, e tem gente que faz, tem gente que vou aqui 30 anos fazendo comit, é muito de cada um, né, mas... o caso dos brasileiros no geral, né, acho que a grande maioria, você não mora aí ainda, então, você vai morar na base que você, então não é esse negócio que você vai ter que achar uma base onde você mora, que você não mora ainda, né, então... Ah, sim, você tem a liberdade, você tem a liberdade de... de escolher, vamos dizer assim, de iniciar a tua vida em algum lugar, né, com certeza, isso fica mais fácil, e o que me chamou a atenção é que você, a gente estava se falando e tudo no teu começo, e aí você já, antes mesmo de começar a voar, ainda no ground school, você já mudou tua base, né, sim, cara, isso é uma coisa muito impressionante, cara, muito incrível, porque a gente não consegue imaginar isso aí. Exatamente, não, é uma flexibilidade, isso aqui é um negócio que você já tinha percebido há muito tempo, e é muito bacana, porque são experiências muito diversas, tanto da América do Sul, quanto do Oriente Médio, quanto daqui. Aqui, eu acho que no resto do mundo inteiro, praticamente, você vive para trabalhar, né, você tem as tuas folgas ali no meio, mas tu está preocupado com a hora que tu vai trabalhar, aqui não, aqui você trabalha para viver, você tem a tua vida, só que você precisa pagar as contas, aí você vai lá e trabalha também, então é uma outra mentalidade, sabe, e a gente percebe que as pessoas aqui, é engraçado, porque todo mundo tem aquela ideia do americano, workaholic, mas aqui as pessoas priorizam muito qualidade de vida, é uma coisa que elas priorizam demais, e o fato de você ter muito tempo livre, não quer dizer que você não faz nada, pelo contrário, quase todo mundo aqui tem algum trabalho paralelo, faz trabalho voluntário, entendeu, não quer dizer que o cara não faz nada, além de voar na companhia aérea, mas é muito focado muito mais na qualidade de vida dele, do que você fazer a empresa fazer o que ela quer, como é o comum em boa parte do mundo, enfim, isso é uma liberdade muito bacana, que eu quando escolhi, e isso foi muito interessante também, muita gente, primeiro que eu vim desempregado, quase ninguém faz isso, todo mundo primeiro vem aqui, faz a seleção, garante o emprego, e depois perde a demissão, né, eu tava tão, né, de, eu fui ser, que eu tentei ser educado, que eu, que eu, que eu, eu vim pra descansar mesmo, passear, ótimo, ah, vou ficar um mês sem poder fazer nada, porque eu não vou ter driverless, ótimo, vou ficar indo lá, ver os foguetes do Elon Musk, ser lançado ali no Cabo Canaveral, consegui vir uns 10 ou 12, foi barato, inclusive, acabou, acabou, agora eu tenho driverless, bom, agora vamos trabalhar, né, porque, tipo, não dá pra ficar aqui, né, só passeando, indo em parque, Disney Springs e tal, aí, quando a gente, quando eu decidi a empresa que eu queria, claro que eu estava, qualquer uma que me chamasse, eu ia fazer a entrevista, mas eu tava muito decidido, assim, e eu, foi assim com a Qatar, foi assim com a Gol, eu só fiz a entrevista pra Gol, e passei e fiquei, só fiz a entrevista pra Qatar, passei e fiquei, e aqui a mesma coisa, só fiz a entrevista aqui, passei e fiquei, eu não, eu não consigo fingir, eu não conseguiria ir pra uma, ah, vou fazer a entrevista lá naquela cargueira, que todo mundo vai, só pra garantir, se caso não dê certo, véi, eu não consigo, eu não consigo olhar na cara do recrutador e falar assim, ah, não, quero voar aqui pra caramba, não, não consigo, não é meu fazer isso, eu, quando eu vou na empresa, eu falo que eu quero trabalhar lá, é porque eu quero realmente trabalhar lá, uma vez eu voei aqui, a primeira vez que eu voei aqui, é, foi, é, de, de Bad Haring, na época do 67, eu vim pra assumir um voo aqui nos Estados Unidos, e a gente veio na firma, e a firma, e tinha um demo, aquele, aquele vídeo do safety, né, e aí eles falavam assim, there are so many places in this world, and so many airlines that can take you there, so we want to thank you, for making this journey with us, cara, olha a elegância disso, esse é o meu lado publicitário, né, voltando aqui, pra quem não lembra, é a minha formação acadêmica nessa área, tem uma experiência de meia década, publicidade, cara, olha a elegância disso, você agradeceu o passageiro, o seu cliente, porque ele podia ter ido a qualquer outra companhia, ele escolheu ir com a sua, isso é de uma beleza, primeiro você tá reconhecendo que existem outras pessoas que podiam te levar, outras companhias que podiam te levar, e segundo, você tá agradecendo legitimamente, e cara, isso é um traço muito forte, eu não sei como é nas outras, tá, Conrado, mas aqui, a quantidade de vezes que o povo já me agradeceu por ter escolhido vir voar aqui, você não tem noção, é um negócio muito maneiro, é muito bacana, e a mesma coisa tenho a dizer com relação ao Texas, eu nunca vi um lugar pras pessoas te receberem tão bem, e serem tão agradecidas por você ter escolhido vir pra cá, é, realmente tá sendo, a adaptação não foi fácil, chegamos aqui cheio de escorpião e tal, mas depois que você pega a manha, e você começa a se encaixar, a tua vida fica skyrocket assim pra cima, e por que você escolheu o Texas, Anderson? Eu vou responder que nem eu respondi pra mulher lá, na entrevista do RH, na parte do RH da entrevista, tem razões, razões emocionais e razões racionais, assim, cara, eu achava primeiro assim, acho que a vida é curta demais pra morar só na Flórida, eu já tinha tido a experiência de morar lá antes, especialmente na Central Florida, que é a parte que eu gosto, acho que se eu tivesse arrumado um emprego, que tivesse base em Orlando, provavelmente eu estaria lá até hoje, ficaria pra sempre, é uma parte da Flórida que eu gosto muito, South Florida nunca foi muito meu cup of tea, acho que é um lugar legal pra você pernoitar, pra você passear, mas não pra morar, e a gente sentia a falta disso, de, vamos ver como é que é os Estados Unidos de verdade? Estados Unidos raiz? e aqui, aqui nesse país, cara, é uma federação de 50 estados mesmo, né, os estados tem, eles são muito autônomos, são muito diferentes entre si, e o Texas é o, né, a segunda maior economia do país, é um estado gigantesco, com muitas possibilidades, que tá com um crescimento monstruoso, então, a gente tinha, primeiro, esse lado emocional, de querer, vamos ver como é que é mesmo, como é que é morar nos Estados Unidos mesmo, no lugar que fala inglês, inclusive, e, vamos ver também, um lugar que tem um custo de vida mais razoável, um lugar que a gente possa, ter mais possibilidades de trabalho, especialmente pra minha esposa, porque eu já tava trabalhando, mas ela ainda ia ter que se arrumar, e já se arrumou, e, e outra coisa também, que a gente pensou o seguinte, cara, é a sede da empresa, né, então você morar na sede da empresa, te traz uma série de possibilidades, que morar fora não te trariam, né, então, porra, você quer trabalhar no safety, daqui a um tempo, é aqui, você quer trabalhar no recruiting, é aqui, quer trabalhar no treinamento, é aqui, tudo é aqui, então, já estar aqui, faria muito sentido, né, então, a gente veio pra cá, não é bonito, que nem a Flórida, não é arrumadinho, não é deslumbrante, é mais industrialzão, quando trata a cidade, é mais rural, quando está fora, mas ao mesmo tempo, assim, as pessoas, a comida, a cultura, é muito legal, muito legal mesmo, a segurança mesmo, é um estado bastante seguro, comparado com vários outros, então, assim, isso foi uma coisa que contou muito pra gente vir pra cá. Pode falar que você foi pelo churrasco, Anderson? Também, opa, como não? Não, cara, eu sou do sul, né, eu sou de Santa Catarina, então, tipo, o Texas é um lugar que lembra o sul, né, lembra o Rio Grande, lembra Santa Catarina, então, de certa maneira, lembra um pouco, então, eu acho que isso também contou. O próprio clima, né, do frio, é o frio, mas não é aquele frio de fazer dois metros de neve, é o frio desse frio aqui, de zero grau, faz menos cinco, um dia ou outro, mas não é aquele frio horroroso que capacita a sua vida. E eu acho que esse é um aspecto legal, né, que a gente falou ali agora há pouco, sobre quem está emigrando, ainda não tem raiz, né, então, você pode usar os parâmetros que você acha, você achar os mais válidos, para você falar, bom, eu quero ir para aí, como você acabou de escrever, eu acho que, eu acho que tem uma coisa visionária da tua parte também, o fato de estar na sete da empresa, cara, porque, realmente, isso te abre oportunidades, mais para frente, né, óbvio, não agora, mas mais para frente aí, te abre outras oportunidades, de você trabalhar e tal, dentro da empresa, na parte administrativa e tudo, e você se envolver de uma forma mais intensa, assim, com a parte da empresa mesmo, não só voar e tal, então, você está abrindo caminhos, então, eu acho que essa é uma vantagem muito grande, de quem está emigrando, porque você vai estabelecer a tua raiz, aonde você quiser, esse é real, né, você vai ver aonde o clima te agrada, você falou, pô, tem gente que, e o brasileiro não gosta de frio, cara, a gente está acostumado, como é que não gosta? A gente não está acostumado com frio, frio de neve mesmo, aquele frio de nevasca e tudo, isso não é para a gente, você pode curtir, você vai curtir um verão, no segundo verão, você já está querendo ir embora dali, de qualquer jeito, desculpa, o inverno, o argentino, o argentino lá no Canadá, lembra? É, você vai curtir o primeiro inverno, é engraçado, é legal, vai fazer boneco de neve, vai fazer guerra de bola de neve, depois acabou, depois vai falar, meu, não é, não é, amanhecer do 10 da manhã, estou deprimido aqui, está louco, então acho que é uma vantagem muito grande, mas vamos voltar ali, você, eu acho que sobre o processo de entrevista e tudo, não sei se você gostaria de falar alguma coisa, o Taborda, ele falou bem, assim, como que é a parada, se você tiver alguma coisa que você acha que eu pode falar, assim, por alto, assim, como é que foi essa, entrar na empresa e a parte, eu queria ouvir, assim, um resumo da parte de entrar na empresa e da parte da instrução, né, vamos começar com a instrução de grado, né, instrução de terra, antes de você começar a voar, porque daqui a pouco a gente fala sobre a parte de voo em si, como é que foi essa, essa parte aí, depois que você foi lá, assinou o papel, tirou a foto, que todo mundo tira a foto lá, né, no dia que... Pior que então, vamos voltar então, porque você na seleção, eu não tirei foto, o que acontece aqui, cara, até o Henrique estava comentando a Tereza, que ela falou lá no podcast, que foi extremamente importante para mim ouvir também, para entender como é que era o processo seletivo daqui, né, quando eu fui para o processo seletivo lá do Catar, estudei para o processo especificamente, tal e coisa, mesma coisa quando foi no Brasil, aqui eu nunca tinha feito o processo seletivo, né, e aqui é diferente também do resto do mundo, eles têm uma outra, em alguns aspectos eles estão atrás, sinceramente, em outros aspectos eles estão na frente, e um dos aspectos que eles estão na frente, é esse que a Tereza falou claramente com todas as palavras, higher the attitude, train the skills, né, tipo, aí o cara olha teu currículo, ele sabe que você sabe voar, ele não precisa te botar num simulador para ver, primeiro que não faz sentido, porque você tem um NLP totalmente diferente do NLP da empresa dele, então ele não vai conseguir nem avaliar direito, porque você vai estar fazendo o negócio de um jeito que ele nem conhece, segundo que talvez não seja nem o avião que você está voando, né, foi a mesma coisa, por exemplo, quando eu fiz no Catar, eu fiz seleção no 77, nunca tinha voado 77 na vida, quando eu fui na Gol mesmo, eu fiz seleção no Cessna, e no simulador de, sei lá, de Seneca, aquele simulador genérico ali, né, então assim, e pior ainda quem faz no 3-7, o cara que não tem experiência nenhuma de jato faz um simulador no 3-7, você vai mostrar o que pro cara? Não vai mostrar nada, né, e segundo, e terceiro, que, cara, é, o que realmente vai, vai te, o que ele precisa que você demonstre no simulador, ele vai te ensinar depois do treinamento, ele não precisa olhar agora, né, então assim, se você tem um currículo que suporta, os mínimos que a empresa quer, acabou, massa a lama, vai direto pro, pro attitude, porque é isso que vai fazer a diferença, né, eles falam muito aqui assim, tipo, a gente quer contratar um cara, que a gente sabe que vai ser legal voar com ele, a gente não quer contratar um cara que vai dar trabalho pra gente, a gente não quer contratar um cara que é babaca, um cara que, enfim, não sabe trabalhar em equipe e tal, a gente quer trabalhar um cara que a gente sabe que, e os skills, a gente treina depois, ah, você precisa ser bom em mono no 3-7, vamos treinar mono no 3-7, ah, você precisa ser bom em, né, entender onde é que a companhia quer que você vá pra um diversion, se você precisar, tá aqui, ó, o manual diz isso aqui, diversion guide, e assim vai indo, entendeu, isso aí a gente treina, o que a gente não consegue treinar muito, um pouco consegue, mas não muito, é a tua atitude, a atitude você traz de casa, né, então, é, então por isso que ela fala, hire the attitude, train the skills, então quando você vai pro hire the attitude, a seleção é toda baseada na tua atitude, é toda baseada em como você se porta, e por isso que não tem prova escrita, e por isso que não tem simulador, é uma entrevista com o RH primeiro, que é bem interessante, porque é um contato com alguém que não é piloto, então às vezes tem perguntas que você vai ter que responder, como se fosse pra um leigo mesmo, então é bem interessante, porque se puxa nesse sentido de você tirar a capa preta e falar, né, pro, pro camponês ali, e segundo, que é a parte dos pilotos, que tem um arcabouço, é, técnico, no fundo, né, você sempre consegue puxar, a pergunta sempre consegue ser, é, destrinchada, é, tipo assim, ah, nesse sentido, o que você vai falar, não, faria um cat 3, ah, beleza, o que precisa fazer um cat 3, né, ele pode até sempre puxar pro lado, pro lado mais técnico, mas o grande, o grande negócio da, da, da entrevista com os pilotos, mesmo a entrevista com os pilotos, é, é a atitude, de novo, é a atitude, é você mostrar que você, né, você tá disposto a aprender, se tá, se você tá se dando a pano de ir pra empresa nova, então você tem que estar aberto, né, pra, pra aprender, e eventualmente também contribuir com as coisas que você já traz, do, da tua experiência pregressa, mas, é, você tem que estar disposto a entrar, e aqui é um trem de, 130 mil funcionários, que tá, no trilho há 96 anos, 97 anos, então o trem tá passando, você tem que acompanhar o trem, né, então, é, essa atitude é muito importante, e eu achei muito inteligente, especialmente a entrevista, é claro que essa parte da entrevista existe em todas as outras companhias, né, mas aqui ela é a parte principal, que é, é, o foco que eles dão, no decision making, que é uma coisa, que o PP americano aprende, né, é, eu quando fiz o meu, toda minha, eu fiz minha formação toda aqui, então assim, era uma coisa que pra mim era muito natural desde o PP, a gente tem aula de aeronautical decision making no PP, né, então é um negócio que, eles querem, você checou aqui, eles querem que você sobreviva, porque eles sabem que você checou, você vai pegar, é, é nesse sentido, você vai, checou o avião, o checador saiu do avião, você pega o avião e põe a tua mãe e vai voar, não é, pensa que é piloto, é PP ou avião é teu, se você tirou a carteira, you earn, entendeu, é, enfim, então é muito nesse decision making, é muito legal, as perguntas são muito inteligentes, no sentido de que, elas conseguem demonstrar a tua linha de pensamento pro entrevistador, e isso, é uma coisa que vai, né, ser o, vai dar os triggers, que eles chamam, que são os triggers do recrutamento, que eu não conheço, mas é a mesma coisa que o foco, o foco tem triggers, só que você não voa o trigger, você voa o padrão, por voar o padrão, você não atinge nenhum trigger, e a mesma coisa é o recrutamento, é, eles tem o trigger, mas você não sabe qual é o trigger, você tá, você tá fazendo o padrão do que você acha que é correto, e se o que você achar que é correto, cabe dentro do, da caixinha ali do, do recrutamento, você tá dentro, se você sair fora da caixinha, você tá fora, né, então é, basicamente é isso. Cara, esse, esse sistema de recrutamento, pra mim, é um sonho, cara, eu acho sensacional, porque, me dói no coração, às vezes, quando eu vejo, em algumas empresas, né, um cara que não passa na seleção, porque ele não fez, lá, sei lá, o que, 50 perguntas de ATPL, o cara errou uma a mais, do que podia, e não passou, cara, como é que você vai julgar um piloto, a capacidade dele, as atitudes dele, e hoje, a gente fala tanto aqui, a gente trouxe tanta gente falando sobre o fator humano, e fala tanto sobre treinamento, parte atitudinal, né, que é hoje, que realmente é o foco hoje da aviação, é muito mais na atitude do que no skill, e aí você chega e fala, pô, você tem que acertar, 42 de 50 questões técnicas, que o cara aprende lá no PP, e nunca vai servir para nada, para fazer umas baboseiras, que é, não é prática, é, são coisas da aviação, são performance, né, coisas assim, óbvio, servem para dizer, você desenvolver um avião, para você entender, mas não, são práticas, cara, ou então, aí o cara vai lá, faz um perfil de simulador, no simulador o cara nunca entrou, e está nervoso e tudo, e aí ele varia mais de 200 pés, aí o cara não passou, aí você vê assim, pô, tanto cara bom, tanto currículo bom de cara, que não passa nas empresas, porque o cara errou uma questão a mais, ou porque o cara variou lá, sei lá, 10 graus a mais, e seria um excelente, e seria um excelente funcionário, e o contrário, e o contrário, o cara tem que fazer um rodata, né, um rodata, para fazer, interceptar uma radial, o cara, pô, passou a radial, ele não interceptou direito, o cara não gostou, falou, não, não vai entrar, e o contrário também, né, Conrado, o cara que não é, uma pessoa agradável, só que ele consegue, ticar os boxes. Total, aí o cara, crava na radial, mas o cara é um, né, um B, né, o cara é um Zé Ruela, vamos dizer assim, né, o cara tem umas atitudes, assim, impressionáveis, é um Zé Ruela, e aí o cara, porque cravou a radial, e acertou as perguntas do ATPO, porque ele decorou, só porque ele ficou decorando, cara, todo mundo sabe, teste de memória, teste de memória, e cara, isso é uma tristeza, cara, isso é uma coisa que a aviação precisa evoluir muito, e é legal saber, isso tem tudo a ver com o que, né, você fala da empresa, o Taboada falou da empresa, a impressão que todo mundo tem da empresa, que apesar de ser uma empresa praticamente centenária, né, e a maior empresa do mundo, a empresa, ela se adapta, provavelmente, há 50 anos atrás, ela devia ser focada em, em outras coisas, devia ser focada em, em teste de ATPL, o cara devia ser um piloto na NASA para entrar na empresa dessa, né, você tinha que provar, sei lá, 10 horas de simulador, tudo, só que a empresa, ela se adapta à realidade, né, a empresa hoje, ela entende que o foco, você tem uma licença, você tem um currículo, cara, você consegue provar o teu currículo, para que que você vai ter que provar qualquer outra coisa, você já tem tua experiência, e aquilo tem que ser reconhecido, né, o fato de reconhecer a experiência passada de alguém, é não questioná-la, né, você tá, pô, que legal, cara, que você tá entrando aqui com essa experiência e tal, agora, pô, vamos ver se você serve para voar nessa empresa aqui, não precisa você serve para voar o avião que a gente tem, você vai servir para voar nessa empresa, a gente precisa de um cara que vai fechar com a gente, né, e o problema, a parte do processo decisório, a gente são os triggers, né, cara, é, exatamente, e a parte do processo decisório, até voltando rapidinho, né, um dos motivos, cara, eu voei 60% da frota, né, porque 37, 7787, é o que eles têm de Boeing, e depois 20, né, 19, 20, 21, então, foi o que eu não voei, agora, a parte do Boeing toda eu tinha voado, e aí, você tava querendo falar de uma vez que você entrou, tal, tirou a foto, eu não tirei a foto, porque, quando você termina a entrevista, ele já vem com o resultado para você, né, tal, só que, é, me chamaram lá na hora, eu e mais alguns, e falaram, olha só, é, tipo, o caso de vocês foi para o, foi para o board, eles têm uma assembleia lá de, de, de recrutadores, que se reúne toda quinta-feira, e aí, vocês vão ter a resposta aí, nas próximas semanas, né, então, é um pouco do anticlímax, assim, muita gente, muita gente consegue, sim, na hora, já sair com a job offer, mas, no meu caso, e é muito comum, e pelos detalhes mais bestas do planeta, você não sai, e aí, foi o meu caso, não saiu, e aí, eu vou só contar essa história rapidinho aqui, porque eu achei muito sensacional a atitude dele, depois que eu terminei a entrevista, e eu fiz a entrevista, obviamente, com outros recrutadores, eu encontrei esse recrutador com quem eu já conversava no Instagram, né, e aí ele falou assim, ah, que tal, pô, tudo bem, como é que foi, ele falou, acho que foi legal, tal, não sei o que, ah, legal, tal, bom, depois a gente conversa, tal e coisa, aí ele foi lá fazer o negócio dele, e aí, veio alguém lá do RH, do recrutamento, e tal, chamou eu e mais uns dois ou três que estavam comigo ali na hora, aliás, vou fazer um pequeníssimo parênteses, para falar disso aqui, vocês não estão vendo, porque isso é um podcast, o que você está vendo na sua frente, Conrado? É uma CIV de papel, uma logbook, toda cheia de, toda bonitinha, toda organizada, isso aqui é ouro, nos Estados Unidos, então, se ninguém puxou a sua orelha até agora, deixa o tio Andy puxar, CIV, logbook, é sua responsabilidade, não é da ANAC, não é da empresa, não é do, teu tio, é do instrutor, ninguém, é sua, é a sua, é o seu cartão de visita, é o seu portfólio, para sempre, do dia zero do seu PP, até você se aposentar, então, aqui nos Estados Unidos, cara, se você não tiver um logbook, completinha, bonitinha, arrumada, com uma história que faça sentido, você está fora, é a coisa mais besta do mundo, tem muita gente boa, que não consegue emprego aqui, por causa de logbook, então, fica a dica, ah, mas o, como é que chama lá, DSEIA, não, tem o nome do negócio que a galera, você sabe aí, o, o SACI, o SACI, o que é o sistema da ANAC, exatamente, SACI, SACI, SACI não tem, só tem uma perna, ele não chega aqui na América, então, se você quiser chegar aqui bem, loga lá no SACI, porque tem que logar, mas, loga na sua logbook pessoal, e eu recomendo, inclusive, desde o começo, ter a CIVA em português, beleza, mas abre uma em inglês também junto, porque CIVA em português, fora do Brasil, não vai servir para muita coisa, enfim, é, fechado, parênteses, da logbook, é, cara, acabou a entrevista, aí me chamaram lá para o negócio, você está no bode, tal e coisa, e fui embora para Orlando, né, meio com o raio entre as pernas, tipo, putz, que bosta, achei que tinha ido bem, né, mas, enfim, não rolou, não rolou, aí peguei, mandei uma mensagem para ele, assim, falei, ó, gostei muito do processo seletivo, realmente, o processo seletivo, foi sensacional, assim, o mais leve possível que poderia ser, guardadas devidas restrições, que você está fazendo um emprego, está fazendo entrevista por um emprego, que você vai potencialmente passar décadas dele. E aí, foi para casa, sabe coisa, ele não respondeu, chegou no dia seguinte, de manhã, quando eu acordei, tinha uma mensagem dele, ele falou assim, ó, você foi muito bem no processo, fica tranquilo, que você vai ouvir da gente em breve. Cara, aquilo já me deu um alívio, né, porque, pô, você sai de lá, direto para a assembleia, você fala assim, pô, estou na pista ainda, né, não tem nada certo. Na hora que ele mandou essa mensagem para mim, já deu uma tranquilizada, né. Aí, quando deu uma da tarde, 24 horas depois da entrevista, mais ou menos, aí o RH me ligou, me dando a job offer, e eu fui muito sortudo, isso foi dia 16 de agosto, aí a menina perguntou, quando é que você pode começar? Eu falei, tipo, podia ter começado ontem, né, ele estava aí já, mas ela falou, tem um, abriu uma vaga aqui no dia 30, que eu quero, ou seja, eu fiz o meet and greet dia 26, dia 16, duas semanas depois fiz a entrevista, dia 30 eu estava aí preso, no meu primeiro dia. Essa diferença de você já estar morando também lá, né, cara? Também. Porque, como você falou, a grande maioria, se não todo mundo, que eu conheço, não tem essa... E a responsabilidade? Esse culhão que você teve mesmo, de pegar e fechar a conta de um lado, e seguir lá e falar, vou achar alguma coisa aqui, né? Eu acho que todo mundo é muito mais conservativo, e óbvio que eu não estou criticando, muito pelo contrário, né? É o normal, mas por você estar lá, você já está lá, você teve essa oportunidade, senão você... E aquele negócio, ah, está aqui três meses, e não sei o quê. Em três meses passa o rodo, passa o trem na tua frente lá, 300 caras... Eu estou quatro, já passaram 700, então, você ter noção de como realmente faz muita diferença se você chegar aqui o mais rápido que você possa. Enfim, e aí me deram o job offer lá, aí comecei a preencher a papelada, e aí mandei a mensagem para o portal do meu amigo recrutador, e ele falou, pô, acabei de receber a job offer, e tal, não sei o quê, obrigado por todo o apoio e tal, durante todos esses anos que a gente conversou, não sei o quê, e aí ele falou, falou assim, cara, eu não te liguei porque eu estava no voo vindo aqui para Londres, porque era para eu te dar a notícia, é porque não deu tempo de eu te ligar para dar notícia. olha que legal, olha que coisa bacana, um cara que é tipo, pô, meu amigo do Instagram, amigo do Instagram, tipo, a gente se conversa pelo Instagram, assim, e o cara demonstrar esse apreço, esse cuidado de querer me dar notícia, né, é muito, muito, muito bacana, assim, a atitude, tanto dele, uma atitude que realmente vem se refletindo durante todo o processo de treinamento, que é o que você queria saber no final das contas, né, seu Conrado? Exatamente, isso me interessa muito. Então, valeu. Hora do cafezinho do farol de pouso, um oferecimento. A V House, arquitetura aeronáutica, projetos de aeródromos, hangares e condomínios aeronáuticos, feito por pilotos e parapilotos. Nexatlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. FCT, Human Development, cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance. Porque desenvolvimento humano faz toda a diferença, e disso nós entendemos. FCT, Because Human Performance Matters. E Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Ajuda o Farol de Pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se. É só acessar apoia.se barra farol de pouso e escolher com o quanto quer contribuir. É fácil e sem complicação. Acesse também linktree barra farol de pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar. Então conte com a FP Aviation. Acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora, de volta ao nosso episódio. Bom, aqui como é que funciona? Aqui tem o Indoc, que é a Indocrination, que eles chamam. E é basicamente duas semanas de treinamento da empresa. Não o treinamento do avião. Treinamento da empresa. Toda empresa você vai passar por uma coisa parecida com isso. Mas aqui é bem separado. Você tem essas duas semanas de DOC, você vai aprender a mexer no portal, vai criar senhas, vai aprender algumas coisas das políticas da empresa. Vai entender mais ou menos como é que vai funcionar o teu ground lá na frente. Vai fazer algumas matérias que são obrigatórias, né? Tipo RASMAT, que a gente chama aí no Oriente Med de Dangerous Goods. Que é cargas perigosas, né? Quem chama no Brasil? O que mais? Tem treinamento de internacional, por exemplo, qualificação internacional. Que aqui tem qualificação para internacional, para doméstico, qualificação para América Latina, qualificação para, eles chamam de América Latina terreno, Latin America Terrain, que é para você voar para esse lugar da América Latina que tem um monte de morro. Então assim, tem todas essas qualificações diferentes. E você faz várias dessas coisas no Indoc. Acabou o Indoc, tem um break. E aqui tem sido na casa de 5 a 8 semanas, tá? O meu foi 8. Foi até bastante sortudo. Foi nesse meio tempo, inclusive, que eu fiz a mudança para o Texas, né? Eu vim aqui para o Indoc, voltei para a Flóida, e aí durante essas 8 semanas de break eu fiz a mudança para o Texas de volta, até porque eu sabia que depois, durante o ground, eu ficaria 5 semanas direto no ground aqui em Dallas. Então, se eu já estiver morando lá, melhor para mim, mais fácil, né? E aí, pelo menos, eu preferia fazer o treinamento estando em casa já. E aí, assim foi feito 8 semanas depois. Claro que nessas 8 semanas você não fica de bobeira completamente, porque você tem que fazer o CBTzinho lá do avião, né? Que é o curso do avião. No último dia, no último, desculpa, não no último, no primeiro dia. No primeiro dia do Indoc, você escolhe o avião. E você escolhe a base. Baseado em senioridade. E isso é muito interessante aqui. Como é que se baseia a senioridade aqui? Aqui, e até onde eu sei, em boa parte das outras, é por idade. O mais velho escolhe primeiro, o mais novo escolhe por último. E, assim, uma semana antes, você fica sabendo quais são as bases e os aviões disponíveis para a sua turma. Da minha turma eram 45 pessoas, tá? As turmas geralmente aqui são maiores, são 50, 60. A minha era de 45. Eram 40, 320, 5, 7, 3, 7. Cara, eu era o número 17. Eu não sou muito novinho, né? Então, eu era o número 17. A média de idade aqui da galera que entra está na casa dos 40 ali. Então, tem gente de 23, tem gente de 60 e tantos. Então, eu admito que por pura conveniência e slash covardia, eu escolhi o 737. Não é o avião mais importante da companhia, talvez seja o menos importante em alguns aspectos. Mas, é um avião que eu já conhecia, né? Tipo, claro que eu ia ter que me readaptar. O 737, especialmente o 787, são muito mais simples e muito mais fáceis do que o 737. Então, tipo, eu sabia que ia ter que estudar muito para chegar de volta, estar seguro de volta no avião. Mas, é, é boing. Não muda, né? O MCP é igual, os modos são quase iguais. Não precisa ser uma escolha que te dá uma certa... Um certo conforto, uma certa confiança. Porque é uma zona de conforto que é necessária nesse momento, né, cara? Você está transformando a tua vida, tudo virando do avesso tudo. E, pelo menos, isso faz assim, bom, nesse ponto... É uma planha a menos, né? Eu não vou precisar me dedicar, queimar meus fusíveis aqui tanto para estudar o avião, para aprender tanto coisa nova. É só relembrar e tudo. Exatamente. E era... E eu já tinha tido um review dele lá no meu ITP, né? Que tinha sido um ano e pouco atrás. Eu tinha feito o City Support também lá na Flórida, no simulador, no 37. Então, tipo assim, eu estava fresco no avião. Então, isso me ajudou muito a realmente tornar o treinamento todo muito mais tranquilo. Porque o normal procedures deles, a maneira como eles voam o avião, a maneira como eles operam em geral, é muito diferente do resto do mundo. Que as empresas todas aqui, isso não é só aqui, todas as empresas aqui, elas têm uma maneira de operar realmente muito diferente do que a gente está acostumado. A maioria das companhias pega aquilo que a Boeing fala ali e dá uma adaptadinha ou outra. Aqui, parece que pegaram o manual de, sabe, da Space Shuttle e botaram, ah, vou trocar os nomes aqui e botar os botões do 37. Porque é um negócio muito, muito diferente. Então, isso foi um grande, né? Um grande struggle, assim, para aprender. Então, o fato de que o sistema, eles não conseguem mudar, ajudou muito. Porque os sistemas são os mesmos. Apesar de que os manuais, eles mudaram. Os manuais têm outros nomes e as coisas estão em outros lugares. Mas isso aí, as coisas, eles sejam as mesmas, né? Então, foi uma escolha realmente muito racional para ir para o 37. E, felizmente, era na Miami a base que tinha do 37. Infelizmente, eu consegui pegar o terceiro. Por algum motivo que eu não consigo compreender, do alto da minha ignorância, quase todo mundo queria o Airbus. E aí, sobrou o 37. Eu era o número 17 e eu estava fazendo as contas, né? Enquanto a galera ia escolhendo, parecia um leilão, né? Ah, fulano de tal. Airbus Miami. Fulano de tal. Airbus LaGuardia. Aí, quando chegou ali no 12, mais ou menos, eu falei, pô, ainda tem 4. Se chegar no 13 e ninguém pedir, o meu está garantido, né? E chegou 13, 14, alguém pediu. Aí, eu, 16, 17, era eu, opa, quero o Boeing, mas eu peguei o terceiro ainda dos 5. Acho que teve um cara da turma inteira que queria 37 e não conseguiu. O resto, todo mundo que queria, conseguiu. E aí, fui para Miami, né? E você comentou um pouco mais cedo da mudança ainda, quando eu estava no ground. A gente teve a sorte de que, bem durante o nosso in-doc, abriu o bid para trocar de base. E aí, a gente foi lá e pediu. E eu pedi para mudar para Dallas, já ali, né? E deu super certo, assim, né? Saiu, enquanto eu estava fazendo voo de observação, né? Esse break, uma das coisas que você faz é voo de observação. No dia que eu estava fazendo voo de observação, fui lá para Washington, D.C. Passei lá, curiosamente, depois, durante a instrução, eu fui lá de novo. E aí, quando eu voltei para Orlando, cheguei em Orlando, estava publicado lá, a Ward, a partir do dia 31 de janeiro, DFW. Nossa, cara, meus problemas acabaram. Então, assim, foi muito feliz essa mudança bem rápida de base e tal. E aí, depois, oito semanas depois, começou o ground, propriamente dito. E aí, o ground aqui, muito diferente do Brasil, e isso eu já sabia, por ter feito o meu curso todo aqui, né? Lá no PP e FRPC. É um... faça você mesmo, né? Então, é tipo, estuda aí, que a gente vai chegar ali, fazer a sessão e, tipo, se tiver alguma dúvida ali, beleza, mas você tem que chegar sabendo. E o próprio... lá no próprio Qatar já era mais ou menos assim, né? E aí, então, outra dica para quem, né, nosso público que está escutando o Brasil e pensa em expatriar, fora do Brasil, ninguém vai te pegar pela mão e dar três meses de ground, não. Fora do Brasil, você tem que chegar a saber. E, enfim... E aí, fizemos dez sessões de IPT, que é aquele simulador que é meio... com touchscreen e tal, que é bem ruizinho, né? Mas dá para você reproduzir os voos. E depois, mais dez ou onze de full flight simulator mesmo. Até o, né, incluindo o check ali, que é a penúltima. Depois, a última é uma sessão só de diferença do Max, no caso do 3.7, né? Mas a gente faz, inclusive, todos os voos a gente faz meio alternando, assim. Faz voo no NG, faz voo no Max. Então, você acostuma rápido com os dois. E eles aqui usam um negócio que lembra muito o EBT, né? Que era o que a gente tinha lá no NITMED. E eu peguei seis anos de EBT lá, quando o EBT estava acabando de fazer a primeira fase para ir para a segunda fase. A segunda fase do EBT já é aquela que você não sabe nem que pano que você vai ter. E não sei se é a segunda ou a terceira. Posso estar falando besteira aqui, você vai saber melhor. Mas, enfim, já estava nessa fase lá, já estava super tranquilo, né? Seis anos e doze cheques depois, treze cheques depois. Tipo, não tem nada que eles apareçam lá que você não tenha visto uma vez na vida. Então, você já vai, mas vai tranquilo para o simulador. Aqui é uma coisa parecida, só que eles separam a parte de manobras. Você tem um cheque só de manobra, que é um cheque companhia, meio que só de manobra. E ainda assim, as manobras são feitas até o final. Não é que nem no EBT que a gente fazia o Manoeuvre Validation, que era só perder o motor, estabilizou o avião, acabou a manobra. Não, aqui não. Tu perde o motor, limpa o avião, arruma a casa, chama a companhia, chama o controle, chama o passageiro, chama o comissário, pousa, chama o bombeiro. Faz todo o cenário completo ali. E aí chega no cheque mesmo, o cheque é como se fosse um loft. Você tem uma pane relativamente simples e algumas outras coisas que tornam o cenário um pouco mais desafiador. Mas nada que seja, não explode ninguém, pegou fogo alguma coisa, mas enfim, não vou entregar aqui o cheque. E aí acabou o cheque ali e você então faz a sessão só de diferença do Max, que é muito focado, claro, nos problemas que o Max teve, que a gente já conversou e vocês já conversaram aqui em outros episódios. E aí depois acabou. Aí depois você vai para o Line Training, que não é um Line Training, né? Inclusive aqui não nem chama Line Training, aqui chama OI. Chama Operating Experience. Que é, você não tem safety, você não tem instrutor, é você e um checador por 25 horas. Você provavelmente vai acabar tendo que fazer duas trips ou três trips para completar os 25, né? Você não completa 25 numa trip, porque uma trip vamos dizer que você faz, sei lá, duas pernas num dia, três pernas no outro. Vai dar umas 10 horas, 15 horas, ainda vai ficar faltando. Então você acaba tendo que fazer mais de uma. Então você faz com dois checadores diferentes, né? E aí, na segunda trip, se o cara acha que você está bom, ele te solta na rota e acabou. O cheque é isso, é você voar com o checador duas vezes e ele não ficar com medo de você. Se ele ficar com medo, ele manda para mais uma hora. Se você ainda precisa fazer mais umas horinhas de OI, manda para outro checador e assim vai indo até te liberarem para você poder ficar na rota, né? E aí eu fiz dois voos, foram, cara, muito interessantes, especialmente vindo do Longo Hall. Longo Hall você vai voar, é um evento, né? Você está entrando no avião para ficar 17 horas lá. Então é um evento, chega 4 pilotos, 18 comissários, um briefing gigantesco, o tempo vai mudar 50 vezes até você chegar no destino. É um negócio muito mais complexo e muito mais, assim, grandioso, né? O 3-7, o short haul, não o 3-7, o short haul, o medium haul, é uma coisa mais casual. Você vai chegar ali, pum, notam, rapidinho, weather, beleza, papum, entrou todo mundo, pega os números, põe a performance e vai embora. Então é uma coisa muito mais rápida, muito mais, até leve em alguns aspectos. Então eu estou amando essa experiência. Tipo, sinto falta do 8-7, claro, do 7-7 eu não sinto não, né? Eu acho que eu sou o único piloto do 8-7 que não gosta do 7-7, mas do 8-7 eu sinto falta. Agora, em termos da operação em si, cara, ai que delícia, uma hora e meia, duas horas, já pousa, já toma um fresh air ali e tal, que é coisa de ficar 12, 13, 15, 16, 17 horas preso dentro do avião. Assim, tem seu charme, mas é uma box que eu já tiquei com honras, entendeu? Tipo, tive uma parte de experiência muito bacana, amo o que eu fiz, acho que foi um negócio que me enriqueceu demais, me preparou demais para estar aqui hoje, mas neste momento da minha vida, pelo menos agora, estou achando excelente fazer duas, três pernas de uma hora e meia, duas horas. Oi, Anderson, e assim, num cenário assim, realista, considerando que assim, a gente falou que o Taborda, o Taborda já estava um tempo, o Taborda tinha a senioridade dele, e você é bem mais júnior, entre aspas, do que ele. Não, é, não é com as aspas mesmo. É, não, é, sem aspas mesmo, então. Hoje, quanto tempo, assim, demoraria para você progredir na sua carreira? Eu sei que não existe um número exato, mas para você progredir na sua carreira, para você estar apto a bidar a voltar para o seu plasticão pesado lá, que você adora? Então, isso varia de base, né? Tem base que são mais júnior, base que são mais sênior. Então, como eu estava falando, Miami, para surpresa de todos os brasileiros, ninguém quer. Então, é uma base que, é, as coisas andam mais rápido. Então, assim, em Miami, eu não tenho certeza do número, tá? Mas eu acho que é, tipo, alguma coisa entre dois anos e meio, dois e dois anos e meio, talvez três, para você ir para o wide. Aqui em Dallas, já é mais do que isso, tá? Dallas, eu acredito que seja três anos ou três anos e meio para você conseguir ir para o wide. Muito antes disso, você vai ter a possibilidade de sair comando. Hoje, quem está saindo comando hoje, está na companhia um ano e meio. Então, assim, em Miami, né? Aqui em Dallas, uns quatro meses a mais que isso. Então, quer dizer que vai ser assim daqui a um ano e meio? Não, provavelmente vai ser até menos. Só que aí fica aí a dica para quem está vindo de fora, porque muita gente, inclusive, vem sem saber. A gente que, por mais horas de 121 que você tem na sua vida, aqui nos Estados Unidos, elas não contam para o teu upgrade. Então, aqui você vai ter que fazer mil horas de 121 de qualquer forma aqui dentro, antes de poder ser promovido. Então, o que vai acontecer? Quem entrou na sua turma, que já tinha experiência de linha aérea aqui, vai acabar conseguindo ir bem antes de você. Só que ali, a serenidade, ela sobe junto para todo mundo. Então, quando, vamos dizer assim, ó, vou botar aqui um cenário para ilustrar isso, tá? Não sei, não estou dizendo que é isso que vai acontecer exatamente, mas vamos dizer que é um cenário plausível. O cara, assim que ele podia ir para a comanda, ele foi. O cara da tua turma, tá? E você ainda estava com 700 horas. Então, faltavam 300 horas para você chegar lá. O cara foi. O cara entrou no fundo da senioridade, tá? Ele foi o comandante mais júnior de todos. Então, a escala dele é, em tese, a pior, né? Ele está no short call, ele, tipo, vai pegar só o que sobrar e tudo mais. E aí, vai subindo. Você vai levar cinco meses para fazer essas 300 horas, vamos dizer? Chegou aqueles cinco meses, o teu colega lá, ele já está no long call agora. Porque já passou um tempo, agora ele já consegue, o long call eles te chamam com sete, desculpa, dez horas, doze horas de intercedência. Então, já está no long call. Quando, aí você chegou nas mil horas, você pode ir para a comanda. Você vai direto para o long call. Porque a senioridade, ela sobe, é uma regra, uma base que vai subindo junto para todo mundo, entendeu? Então, você anda lateralmente nisso, né? Lembrando que aqui tem outra coisa sensacional, que é assim, ó. Você comentou de eu querer voltar para o point sete. Realmente, vai ser extremamente difícil para mim dizer não para o point sete. Mas vamos dizer que eu diga sim. Eu fui para o point sete. Claro que você vai de capiroto, né? Porque você está juninho, não vai querer ir de comando para lá. Vou lá para o point sete, fico lá uns dois, três dando e falo assim. Ah, quer saber, velho? Estou cansado de fazer long call, estou querendo fazer comando. Afinal de contas, é a box que falta tecar na minha carreira. Vou voltar para o 3 sete de comando. Beleza. Vou lá, saio do 8 sete e venho para o 737 de comando. Ou no 20 que seja. Porque naquele tempo de casa, eu já tenho sonoridade para segurar comando no narrow. Mas o contrário também é verdade. Você pode pegar e ir para comando no narrow, com um ano e meio, dois anos. Ficar lá um ano e pouco, dois anos no... Dois anos eu tenho que ficar, nesse caso. Dois anos como comando de narrow, até que você chega e fala assim. Ó, maneiro, estou ganhando bem, estou aqui de comandante no 3 sete, mas quer saber? Ah, eu quero voltar para o long hall, fazer um vouzinho e meio por meio. Vou para o long hall. Você pega e sai de comandante do narrow para co-piloto do wide. E está tudo bem. Tipo, não tem... Para você ter noção, o meu crachá não está escrito First Officer nem Captain, está escrito Pilot. Esse é o nível da coisa aqui. Então, assim, eu já senti um... Uma diminuição do grade de Power Distance e tudo mais. Quando eu fui no CRM, assim, do Power Distance e tudo. Quando eu fui para o Oriente Médio, já senti isso do Brasil para lá. E voando com muitos pilotos latinos lá, deu para perceber que isso é uma coisa muito nossa. E quando eu vim para cá, aqui é menos ainda. Aqui, tipo assim... Você faz o que você quiser. Se você quiser, você não faz. O comandante que estava andando contigo foi co-piloto 20 e tantos anos. Ele tem o menor brilho de ser comandante. Está nem aí, por fato, de ser comandante. O cara antes era piloto de AF-15. Então, tipo, ele também está nem aí. Não é o ativamente da vida dele ter virado comandante de narrow body. Entendeu? Então, tipo assim, para ele, tanto faz como tanto fez. Ele está ali pela... Você não vai ter que esperar para virar piloto aí, então, né? Você já é piloto, né? Exatamente, cara. Porque no Brasil, você fala assim, ah, você é co-piloto? Quando é que você vira piloto? Exatamente. Então, aqui, realmente, você é um comandante em treinamento, né? Tipo... Mas, obviamente, você pode sair de comando do 3-7 e ir de co-piloto para o 7-8-7. Então, o seu cargo na empresa não é comandante, né? Então, essa é a... Você é um piloto da empresa que pode assumir posições diferentes em momentos diferentes, né? Exatamente. Dependendo da vaga que estiver disponível, dependendo da sonoridade, né? Tendo a sonoridade, tendo a vaga, você vai lá, pum. Você quer, pega, não quer, fica lá onde você estiver, né? E vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, vai para o outro lado. Agora, isso... Só desculpa, Anderson. Outra coisa bem interessante, né, cara? Porque se você quiser priorizar, você, digo, Anderson ou qualquer um que estiver entrando em uma empresa grande dessa, você quer priorizar o seu comando, cara? O que eu, particularmente, né? Sempre que alguém me pergunta, como ninguém me perguntou, eu vou falar mesmo assim. Cara, priorizar o comando, eu acho que talvez seja a coisa mais essencial da carreira de qualquer pessoa, né? Priorizar o comando e depois você vê, né? Depois você vê o que você quer, cara. E se você tem a sua oportunidade, em uma empresa grande, aí nas majors dos Estados Unidos, tirar o comando, cara, é sempre aquela história, melhor você ver Londrina da esquerda que Londres da direita, né? Essa peridinha ali, ela não vai ficar velha, cara. Eu acho assim, né, Corrado? No meu caso específico, é uma oportunidade que eu não fui porque eu não tive, né? Não, com certeza, mas você vai ter. E você tendo a oportunidade de tirar o comando e fazer as suas horas de comando, e botar na carteira o comando, cara, que isso faz parte da rede de todo mundo, pesa bastante, cara, e a gente nunca sabe o amanhã. E é muito valorizado aqui também, viu, Corrado? Você tem que pensar no perfil do cara que entra numa legacy dos Estados Unidos. É o cara que veio da regional e era comandante da regional. Ele tem hora de comando. E quando eu fiz o meet and greet, foi uma das coisas que o cara falou, olha, você tem um currículo excelente, uma baita de uma experiência, só que só está faltando hora de comando aqui. Tipo, o resto compensou. E faz, até quando você vai, eventualmente, mais pra frente, assumir uma posição dentro da empresa, tanto no recrutamento como na parte de fatores humanos, você ter tido a experiência de comando, não vai fazer diferença pra você, não só em termos de currículo, em termos de experiência pessoal, como em termos de oportunidades que você vai ter. Isso sem dúvida. E depois, se você quiser ir voar teu plástico lá, teu avião de plástico lá pra frente, de novo, você vai, cara. E pronto. Mas tirar o comando é uma coisa muito importante, tendo essa flexibilidade. Isso é outra vantagem que eu vejo como uma vantagem muito, muito grande dentro de uma legacy como é nos Estados Unidos. Com certeza, com certeza. Eu concordo totalmente com você. É o box que me falta ticar. Eu vejo, inclusive, a galera que vem da regional, eles preferem ir pro wide do que pra comando, porque eu entendo, porque é a experiência que falta pra eles. Pra mim, não falta. Então, pra mim, não é o que vai... Não é o... A minha cenourinha não é essa, né? A minha cenoura é outra. E, cara, eu acho assim... Eu tive a experiência lá no Qatar, né? De ser em Flight Relief por muitos anos. E você tem uma experiência... É um semi-comando ali, né? Naquelas 3, 4 horas que você tá ali na esquerda, tá contigo. Você vai estabilizar a situação. Se der uma coisa, você tem que estabilizar a situação. Tá com 400 passageiros lá atrás. É uma baita da responsabilidade. E você tá voando, às vezes, com um copiloto que é novo no equipamento e tal e coisa. O cara, às vezes, é menos safo que você. Então, é muito legal. Foi muito legal essa experiência pra também dar uma confiança de que você realmente tá no ponto de realmente conseguir isso. A gente também tinha uma coisa muito ruim lá. E eu conto isso aqui, os caras ficam de cabelo em pé. Que você... A gente lá era muito comum voar com um comandante que era menos experiente que a gente. Então, tanto no equipamento, quanto às vezes até em horas totais. No meu caso, não que eu tenha pouca hora. Mas pega um cara, tipo, de copiloto de 12, 13, 15 mil horas. E tá voando com um comandante V6. Então, assim, que nunca voou wide body na vida. Nunca voou long haul na vida. Tipo, você vai cruzar um Atlântico, o cara nunca cruzou o Atlântico. Se você não souber fazer, é o cara que não vai saber. Então, assim, isso te dá uma casca também. Porque você acostuma a ter que, kind of, liderar mesmo estando na direita. E até isso foi muito enfatizado pra mim aqui na instrução. Falar, ó, você é mais velho, você tem uma experiência de linha aérea muito longa. E tem gente que você vai voar aqui de comandante que o cara tá na linha há 3, 4 anos. Então, você, mesmo na direita, você vai mentorar esse cara. Porque esse cara tem 30 anos, 20 e poucos anos, às vezes. E tá na 121 há muito pouco tempo. E você já tá há muito mais tempo. Então, você, mesmo na direita, você vai ter teu papel muito importante de ajudar a formar esse comandante também, né? Anderson, você... Vamos lá. Você voou no Brasil, na América do Sul. Você voou no Oriente Médio, né? E agora você tá voando na América do Norte. Você voou em três céus diferentes, né? Três céus, olha. Muito bom essa... Você fez a SP, né? A Doutor. Você veio. Isso aí foi uma transição... Foi. Isso foi uma transição, assim, que eu não vi ela vindo. Como falam lá na Ace, Simulis, né? Simulis Experience. Foi uma Simulis Transition que ele fez. São três céus pra você, né? E o que esses três céus significam pra você? Cara, é um ciclo, né? Eu acho que é o fechamento de um ciclo que começou aqui nos Estados Unidos em 2012, com o meu PP. Ontem mesmo, anteontem, meu primeiro voo que eu fui acionado aí na primeira reserva depois de terminar a instrução, né? Eu fui pra Cecil, em Jacksonville. E eu nunca tive a vado pra Cecil, especificamente, eu tive a vado pra Craig. Mas, cara, passei em cima de Land, lá onde eu fiz meu PP. E olhar lá pra baixo, olhar o Lake Distan, o Lake Crescent, reconhecer os lagos todos. Que a gente que aprende a voar na Flórida é assim, né? Decora os lagos todos, senão se perde. E olhar lá pra baixo e falar, cara, eu voei isso aqui tudo de Cessna, 152. E agora eu tô aqui no 37. No dia que eu tava fazendo lá, eu fiz um pouso lá em Cancun. E fui fazer a externa, aí tu olha aquela bandeira ali na fuselagem e fala assim, caraca, cara, tô voando um avião com essa bandeira na cauda de novo. Que coisa louca, sabe? É um negócio muito legal. Tem um livro que eu recomendo muito pras pessoas lerem, já que você tá falando de livro, né? Pra quem não sabe, na humildade do Anderson, ele é um autor, escritor, poeta. O Panda chama o Anderson de um príncipe, né? Ele realmente é um príncipe. Como vocês podem ver aqui até agora, a forma doce e suave que ele fala e narra as histórias e tudo. A politese também com quem ele fala. Ele é um príncipe, né? Mas ele não... Mas ele tem um palavrão aqui no meio e tudo. É mais do que isso, né? Ele é um autor de livros, inclusive Trem Céus, é um livro do Anderson que tá disponível na Amazon. Eu mesmo comprei pela Amazon. E já o ali é um livro incrível. Então todos estão aqui, por favor. Entra na Amazon e procurem três Céus. Honrado e honrado com a sua jabá. Inclusive, né? A gente já tinha comentado antes do Formação de Piloto dos Estados Unidos, 50 Dicas Sobre. Que foi um livro que ajudou muita gente depois a vir fazer a formação aqui, né? E é um livro que tem um impacto muito grande na vida de muitos brasileiros aí que se resolveram seguir o mesmo caminho que eu. E é o tipo de livro que eu escrevi porque eu não... Eu queria saber de tudo aquilo antes de ter vindo. Eu cheguei aqui, descobri tudo na barra e depois acabei escrevendo um livro sobre isso, né? Vai ter que ter uma edição nova, né? Incluindo essa tua... É verdade. Pode fazer o quarto céu, né? Enfim. Aí... Eu me perdi completamente, Conrado. Você vai falar de um livro que você recomenda. Ah, do livro, exatamente. Obrigado. Ai, que bom que você não foi tão velho quanto eu. O livro é... Cara, o livro chama Accidental Superpower. Peter... Alguma coisa com Z, não lembro agora. Accidental Superpower. E aí ele fala muito do... Né? Do geopolítica do mundo e tal. Mas especificamente dos Estados Unidos. Tem um outro livro muito bom também, do Tim Marshall, acho. Chama... Prisioneiros da Geografia. Que também é muito legal sobre geopolítica. E lembra que eu te falei no começo, cara, que eu não tinha essa coisa com os Estados Unidos até eu vir pra cá? E aí depois que eu comecei a pesquisar e aprender mais, principalmente sobre geopolítica, eu falei, cara, é lá. Sabe? E a galera fala, ah, mas tem lugares que são melhores no mundo. Ah, o Canadá é um Estados Unidos melhorado. Ah, porque tem a Noruega. Ah, porque tem Portugal, tem Espanha. E, cara, felizmente eu tive a possibilidade de ir a todos esses lugares. E aqui longe está de ser perfeito. Você chega na minha casa aqui e tem uma placa bem grande na entrada da porta, assim. America is the worst country on earth, except all the others. Então, assim, não é perfeito. Mas eu acho que dentro de todas as possibilidades que existem no mundo, é um lugar que eu gosto muito. Tudo que eu plantei aqui, tudo que eu reguei aqui, deu frutos. E é uma coisa que eu sentia muita falta, especialmente no Brasil, que é um lugar que a gente vê tanta gente esforçada e talentosa que fica ali patinando porque o país não ajuda, né? E aqui é um lugar que você vê que as coisas realmente dão frutos quando você se esforça. Agora, aqui no Texas, a gente sente isso muito na cultura do lugar mesmo, sabe? Das pessoas se ajudarem no sentido, tipo assim, não, vamos lá, pum, 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 e a coisa acontece, as pessoas são muito práticas, sabe? Até comenta com a pessoa, assim, ah, eu estava com vontade de comer um bolo de chocolate. Ela aparece na tua porta aqui e depois com um bolo de chocolate. Tipo assim, é tudo pra agora. Você falou o que você quer porque você quer, entendeu? É o cuidado com o que você deseja, leva o hard, assim. Porque você corre atrás e você consegue. E estar voando aqui de volta agora, cara, é um negócio realmente mágico pra mim. Tão mágico ou mais mágico, até mais mágico até, do que foi, por exemplo, voar pro Brasil. Pra mim, o grande highlight do 77 foi ter podido fazer o voo pro Barulhos algumas vezes. Muito especial, muito especial. Sabe, você chegar lá e começa a reconhecer a costa ali, Búzios e o Rio e tal. Teresópolis, onde eu cresci, né? Cresci não, passei minha adolescência e tal. Então é muito especial quando esse tipo de conexão acontece. E voar aqui nos Estados Unidos está sendo isso, né? Deixa eu ver. Olha que coincidência. Meu primeiro voo pros Estados Unidos no 77, lá na Cataria, foi pra Washington, D.C. Meu primeiro voo de longo, de longo, de cross country aqui nos Estados Unidos, no Cherokee, em 2013, foi pra Washington, D.C. E meu primeiro voo na firma aqui, no 737, foi pra Washington, D.C. Tipo, eu não acredito em Las Brujas, pero que lasai, lasai. Então é muito... Olha, você está muito conectado com o Washington. Acho que daqui a pouco vai aparecer Anderson Deputado, viu? Nada. Tem um restaurante muito legal lá em Washington, atrás do Capitólio ali, recomendo, muito bom. Não é afetado, apesar de ser onde é. E tem escrito no topo, no teto do restaurante, tem um monte de frases, assim, sobre o Washington, tá? Uma delas é muito boa. Fala assim, se você quer um amigo em Washington, get a dog. Tipo, e tem outra que eu achei bem legal também. O Washington é o único lugar do mundo onde o som anda mais rápido que a luz. Muito bom. Eu acho que é um bom retrato, né? E o que vem pela frente agora, Anderson? Ah, Conrado, agora eu acho que vem, assim, primeiro é... Eu ainda estou, né, desopilando ali, né, dessa parte do treinamento, que é uma parte que é sempre muito... A gente até falou aqui, vocês falaram outro dia, a gente, porque eu estava ouvindo enquanto estava correndo, ouvindo vocês, né? Então ficou... Cara, você faz parte disso. Você estava falando, né, que tipo, essa fase do treinamento a gente não é a gente mesmo, porque você fica, né, num ritmo muito acelerado e muito focado. E agora eu estou naquela de, tipo, pegar o ritmo, agora você terminou, né, como todo cheque, um cheque é a tua autorização para continuar aprendendo. Só que a diferença é que agora você vai aprendendo o teu ritmo, né, e agora eu estou, né, começando essa fase de aprender as coisas do meu ritmo, de pegar o meu tempo livre e poder dedicar a outros projetos que eu já tinha e que eu queria. Então, eu estou realmente querendo focar nisso agora, tem o meu último livro que saiu, que foi em inglês, né, o Pilot... Olha, aquela pessoa que escreve o nome do próprio livro, velho, é... Safe Pilot Handbook. A gente fez uma versão em português para ele, então eu tenho que traduzir, inclusive eu queria agradecer aqui o meu querido amigo Taylor Schmidt, que me ajudou na tradução. E aí a gente... eu vou trabalhar nessa versão dele em português, para a gente lançar ele no Brasil para o público brasileiro em português. Apesar de que, claro, se você quiser treinar o seu inglês, e você já devia estar fazendo isso, porque hoje em dia o inglês é tão importante quanto horas de voo e ou mais, pode ler o livro já em inglês mesmo, que inclusive as piadas estão originais lá em inglês. Que só a gente entende, viu, às vezes o primeiro revisor que teve era americano, ele não entendia as piadas, não, porque a gente faz uma piada meio tradução literal, não cola sempre, não. E... enfim, e aí eu vou trabalhar nisso, né, e porque eu gosto muito desse contato com a aviação geral, né, Conrado, e era uma coisa que eu sentia muita falta no Oriente Médio, que é onde a aviação geral é praticamente não existente. Eu fiz um voozinho lá de Cherokee, para não dizer que eu nunca fiz, e para nunca mais fazer também, porque é extremamente caro e sem graça, assim, sabe, tipo, é um corredor visual lá em cima da areia, que não pode fazer nada, acabou, é isso. Enquanto aqui você pega teu avião e tem o mundo para explorar, né, então eu quero voltar mais a me dedicar à aviação geral, né, no futuro, espero que não muito distante, comprar meu primeiro aviãozinho, e quem sabe meu Cessninha dos meus sonhos, que estava ali no fundo do vídeo ali do Henrique, e... ó, tá aí, o Cessninha tá ali de volta. E é a minha tela de fundo aqui no computador. E agora é isso, né, cara, né, navegar com mais serenidade, né, eu diria, no emprego, como eles dizem aqui, todas as legacy, né, que elas são destination airlines, são empresas que você entra para ficar, né, então a gente passou por muitas empresas e que infelizmente a tua estada nelas não era sustentável, talvez, no longo prazo. A gente sempre entra na empresa, eu acho que vocês todos concordam, a gente entra na empresa achando que vai se aposentar lá, né, você não entra num casamento achando que vai se separar. Só que... a vida acontece, e naquele momento, chegou um momento em que, tipo, ó, isso aqui não tá mais legal, em vez de ficar aqui reclamando no WhatsApp, eu vou fazer, dar meus pulos pra ir pra outro lugar. e, assim, aqui é uma empresa que, tipo, a impressão que eu tenho é que, assim, eventualmente, claro que sempre vai ter coisas que você não gosta, não tem empresa perfeita, não tem emprego perfeito, mas do que eu vi até hoje, nesses 18 anos de aviação, eu acho que é o mais próximo do que é um emprego realmente bom, sabe? Então, eu tô bem feliz, bem insatisfeito, e eu ouvi, por exemplo, o podcast de alguém que tá dois anos na frente, ou conversar com alguém que tá 33 anos na frente, me dá essa segurança de que a gente, realmente, 33 anos eu não vou, né, vou até virar estrelinha antes disso, né, mas, mas é, dá a segurança de que você tá num lugar realmente pra ficar, e isso te dá a segurança pra, então, poder navegar outros meandros desses mares aí que temos pela frente. Aí, eu vou dizer uma coisa pra você, né, você tá usando uma camiseta muito instigante, né, e diz, life, ninguém não tá vendo, né, life is a journey, enjoy the fly, né, cara, essa camiseta é, pra mim, assim, te conhecendo, sendo teu amigo, tendo o privilégio de ser seu amigo, essa camiseta é a história da tua vida, né, então, quando você diz que você vai settle, e vai agora amassar o burro, eu posso até acreditar que você vai amassar o burro aí, na firma e tudo, porque, mais do que isso aí, melhor do que isso, vamos dizer assim, é difícil, né, acho que não tem, mas eu tenho certeza que não, cara. Tem um escritor argentino chamado Jorge Luiz Borges, ele fala assim, todos os caminhos levam à morte, perca-se. Muito boa, e, cara, essa frase, pra mim, hoje, talvez, é o meu lema de vida, e, inclusive, eu tava lendo vários livros dele, porque ele é um escritor incrível, e, cara, quando eu penso nessa frase, eu penso em você, Anderson, sem brincadeira, cara, porque se tem um cara que se perde na vida, pra se encontrar, é você, sabe, e eu acho que, pra quem conhece o Anderson, pra quem não conhece, vai lá no episódio 62, e ouve um pouco, eu acho que são essas histórias inspiradoras, que a gente quer trazer aqui no podcast mesmo, porque, quando você falou que a empresa, ela busca atitude, em vez de, não em vez, mas, ela prioriza a atitude, em pró dos skills, cara, é o que a gente faz aqui, cara, o nosso trabalho aqui, de trazer você, e pessoas contando as histórias, não é pra, ajudar as pessoas a terem skills, que a pessoa que quer aprender, ela aprende por conta própria, né, a pessoa que aprender, ela abre, senta, abre um livro, senta a bunda na cadeira, abre um livro, e não vai ser um podcast que vai preparar ela pra ela, mas o podcast, ele pode, abrir os olhos, ele pode te instigar, né, pode dar aquela ignição, de uma fogueira interna, que vai fazer você adquirir os seus skills, né, agora, a atitude, cara, a atitude é isso aqui, a atitude é a gente se inspirar em histórias de pessoas que são incríveis, cara, e você é um cara incrível, eu só posso dizer isso, você é um cara que eu tenho uma admiração profunda demais, cara, demais mesmo, porque, eu acho que você, você vive isso que tá no teu peito, aí, você vive, Life is a journey, enjoy, sabe, você vive isso a cada segundo, cara, a cada movimento da tua vida, você vive isso, cara, e isso, não é só inspirador, cara, isso é, é uma lição de vida por si só, sabe, porque você não aceita, é, ficar à mercê do acaso, você cria o, você cria o caos, né, e você não deixa, não deixa a morte, a morte que eu digo, né, a morte simbólica, obviamente, a morte da alma, né, não é a morte do corpo, a morte do corpo vai vir, a gente não tem o que fazer, pode vir amanhã, hoje, mas você não deixa a sua alma morrer, você vai atrás, e a sua história é incrível, cara, e eu só posso dizer que, nós aqui, do Farol de Pouso, e eu digo, pessoalmente, sou privilegiado de contar com a tua amizade, de verdade, porque todas as mensagens que a gente troca no WhatsApp, são incríveis, sempre, né, até a forma como você me, me chama no WhatsApp, me dando um susto, tudo é incrível, em relação a você, eu acho que, a gente aqui do Farol, só pode te desejar muito sucesso, cara, e que com certeza, essa tua trajetória agora, vai ser recheada de novas, novas ideias, e novos caminhos, e eu acho que você só vai, crescer muito mais aí, amadurecer muitas coisas, e obrigado por compartilhar com a gente, né, essa nova fase da tua vida, e que venham muito mais, é, histórias de Anderson, Rafael, aqui no Farol de Pouso, que eu tenho certeza que virão, né, com os próximos livros, com as próximas, as próximas ideias aí, e obrigado, Anderson, obrigado por fazer, é, da sua vida, uma jornada, e dividir com a gente, para que a gente possa navegar, nesse mar tão lindo, que é o oceano que você navega, cara, obrigado mesmo. Eu agradeço a mensagem lindíssima, como o Bertrand Russell dizia, né, que a gente pode se defender, de um ataque, mas é impossível se defender, de um elogio, então eu não consigo me defender, muito bem do que você disse, mas, obrigado pelo carinho aí, sempre, pela amizade, né, Conrado, a gente, especialmente agora, que vamos no mesmo avião, a gente pode trocar mais figurinhas ainda, e eu tenho muita figurinha, para trocar com você, e, pô, obrigado por tudo, cara, pela oportunidade de estar aqui no Farol, eu sou veterano de podcast, né, lá em 2013, já estava gravando podcast, 10 anos atrás, tudo era mato ainda, mas, estar com vocês aqui, no trabalho que vocês estão fazendo, nas pessoas que vocês têm trazido, eu me sinto até, pequeno, perto do tipo de gente que vem aqui, né, e estar seguindo o Panda, meu semivizinho de base lá, no episódio seguinte, já ser eu, e ainda mais abrindo o ano, assim, que é sempre um momento que a gente, por mais simbólico e estúpido que seja, comemorar uma troca de ano, porque na verdade não mudou nada, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de um reset, para todo mundo, né, a gente dá aquela parada, e fala assim, beleza, até aqui foi assim, consegui isso, não consegui isso, tu faz teu balanço geral, ali no dia 31, veste branco, estoura champanhe, pulandinha, whatever, mas, dia 1º, vambora, que agora, temos um ano inteiro, de oportunidade pela frente aí, que esperamos, como você muito bem falou, sobreviver, mais 365 dias, e, quantos? 18 horas, né, por isso que tem, por isso que tem ano bissexto, mas, enfim, é isso. Gente, para você que chegou até aqui ao final, muito obrigado, mais uma vez, feliz ano novo, Anderson, muito obrigado, pela sua participação, tá, só antes eu quero fazer um jabazinho, em cima do jabado, livro do Anderson, do Anderson, que a gente fez, se você, quer, conseguir ler, o The Safe Pilot's Handbook, como a gente falou aqui, no inglês, talvez seja a ferramenta, mais importante, da minha opinião, a ferramenta mais importante, que o piloto tem, voar é a coisa mais fácil do mundo, eu comparo isso, aprender a dirigir um carro, todo o resto que vem em volta, que é a parte difícil, especialmente o inglês, para quem não treina, para quem não pratica, então, para você que precisa praticar o seu inglês, precisa melhorar o seu inglês, entre em contato com a gente aqui, no arroba FPAviation, que a gente tem uma equipe completa, para te ajudar nisso, e quem sabe um dia, você não está voando na American Airlines, junto com o Anderson lá, quem sabe ele não vai ser seu capitão, no 787, que ele está falando que não, mas ele uma hora vai voltar para... Ele está falando para as crianças de 2, 3 anos, né? Porque vai demorar mais ou menos isso aí. Cara, eu tenho que, olha, quem sabe? A gente não sabe, vai que amanhã os caras falam, nós queremos você aqui no 877, com a sua experiência maravilhosa. Isso não existe, a beleza, a beleza da serenidade é essa, para o bem e para o mal. Não importa o quão experiente você seja, o quanto você saiba, você vai andar naquela fila única, que todo mundo respeita, sabe que ninguém vai passar na sua frente, isso, vindo do Oriente Médio, isso é mágico, e enfim, anyways, tem essa possibilidade sim, no futuro, de ir para o 877, eu considero muito, meu heavy plastic está lá no meu coração sempre, e imagina fazer os Vopagru, ó, que é mais nada na minha vida, eu vou lá, como churrasco com meu cunhado e volto. E aí, e aí é isso, cara, vamos ver, vamos ver assim, o que você falou é muito, muito legal, cara, não só por causa do diabar, mas principalmente porque inglês é uma coisa bem, bem importante, assim, não é bem importante, é essencial, acabou de ser importante, importante era antigamente, hoje é essencial, né, e a quantidade de portas que te abre é incrível, então, tamo aí, quem quiser desaprender um pouco, é só ler meu livro. Muito bom, gente, muito bom, e também mandar o nosso agradecimento para os nossos parceiros e apoiadores aqui do canal, a Angai33, a Realizar, a FCT e a UFB. Gente, muito obrigado, feliz ano novo, e tchau, tchau, feliz ano novo, e decora, mas dei ar gols, 5,6, 2, vai, 4,8, 3,5, 4,6, 6,6, e aí, e aí,